Fala galera da Rádio Cidade! 4 horas é a hora de quê? É de live! E hoje é uma live mais que especial. Eu não vou aguentar não, cara. A gente vai conversar com caniço. Cara, Raimundos é definitivamente uma banda que eu mais ouvi na minha vida. Nacional, certo, é fato, a banda que eu mais ouvi na minha vida, mas no geral é a banda que eu mais ouvi. Cara, eu tenho trilhas do Raimundos para tudo que aconteceu na minha vida, cara. E eu vou conversar com caniço agora. Eu tenho que evitar falar palavrão, eu evito falar palavrão, porque estamos meio de família aqui, porém dá vontade, cara. Canição. Enfim, vamos falar sobre o início, como ele chegou no baixo, como ele chegou na música, o início da banda. Falar um pouco dessa turnê de 25 anos, algumas outras perguntas na manga aí, para a gente ouvir tudo do mestre. Do mestre das quatro cordas, da pedrada das quatro cordas. E vocês que estão aí, estão chegando agora? Entrevista agora com caniço, hein, do Raimundos. Não sai daí, hein? Não sai daí que eu estou aqui, ó, no aguardo, esperando surgir o pedido para a gente poder começar esse bate-papo. Grande Paulo Lopes. Ah, é Paula Lopes, olha que maneiro. O Paulo Lopes é da vez do Brasil, Paula. Que semelhança, que maravilha. E aí, Glaucio, beleza? Tranquilo? Biele, tudo bem? E aí, Paula? Banda Laude sempre presente. Galera, manda aí pergunta, Brucaniço. É... Caraca, Marcelo Bonfá, que isso, cara? Eu não aguento não, cara. Que? Não estou aguentando. Ai, meu Deus, calma. Isso só pode ser um sonho. Hoje tem Pocket Show do Armandinho, às 8h, aqui na Rádio Cidade, hein? Depois do nosso papo. Fica aqui ligado, vai para a Rádio Cidade ouvir o Charles Gavan. Olha, Marcelo Bonfá amanhã, 22h, live. Ô, Marcelo Bonfá tá aqui. Vocês estão entendendo que o Marcelo Bonfá tá aqui avisando pra vocês da live? Ah, cara, sério, que isso? E olha aí, a Canício entrou. Caraca, não tô acreditando nisso. Pera aí, cara, não tô... Preciso respirar um pouco o fundo aqui. Preciso respirar. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar? Que eu tenho... Não vejo hora de bater um papo sensacional aqui. Olha, o Instagram já começou a dar os vacilos. Aí, não, calma. Pera aí. Uh, vamos lá. Conectando. Caraca, burro, não tô acreditando nisso, cara. E aí, brother, como é que tá? Burro, não tô acreditando, cara. Só tem ideia. Eu sou muito seu fã, cara. Se a câmera tivesse cheiro, ia estar um cheiro bom demais. Acabei de sair do banho. Eu vou visualizar aqui, vou visualizar aqui. Beleza. Cara... E aí, tudo bem? Como é que tá? Tô muito feliz, cara. Quando você mandou uma mensagem no Instagram, eu quase fartei, cara. Raimundos, assim... Primeiro que eu tava comentando que, certamente, é a banda nacional que eu mais ouvi na minha vida e, junto com o internacional, uma das mais que eu ouvi na minha vida. Deu pra perceber pelo nível das perguntas que a gente brifou antes, assim. Deu pra ver que é gente que conhece, que acompanha a história da parada. Boa, cara. Você muito me orgulha, cara. Boa, cara. Eu adoro conversar com quem conhece a banda, sacou? Com quem conhece a história e tal. Tipo assim, fica bacana. Normalmente, a pessoa faz aquela pergunta que todo mundo quer saber e... Ah, não, não. Então, vamos embora. Não, cara. Eu vou fazer pergunta de fã. Porque, cara, vou entrevistar aqui como um grande fã seu. Vou te contar uma história. Agora, eu tenho uma banda, que não é um profissional, mas é chamada Fone Trio. Gravei alguns discos e tal. E toda vez que eu ia gravar baixo, toda vez, o vocalista da banda e o produtor do produzido falavam assim, toque-se o direito, cara. Tem que ser pedrada. Tem que ser que não caniço. Era sempre assim no estúdio. Aí, eu falava assim, beleza. Vou gravar aqui agora, que eu toco palhetado, né, também. Desce a mão. Desce a mão que é garantido. Exatamente. Ao invés de ficar fazendo firula, o baixo aparece se você descer a mão. Se ficar fazendo firula, some. No meio da mix, assim, sempre tem um guitarrista ciumento, sempre tem um vocalista ciumento que quer abaixar o baixo. Você vê o caso do Jason, né? O Jason chegou na banda, não mandava nada e abaixaram o baixo do cara, sacou? Não sei se você já ouviu, recentemente, os técnicos, né, do Unjustice For All, eles liberaram as linhas de baixo do seu devido lugar. Procura no YouTube, isso é uma informação até legal pra quem é baixista. Procura no YouTube, eu acho que tá assim, Injustice For Jason, sacou? São as linhas de baixo do Unjustice For All gravadas e colocadas no mix no seu devido lugar, né, então. E aí dá pra descobrir porque que os caras abaixaram o baixo do maluco, sacou? Porque as linhas de baixo estão mais agressivas do que as guitarras, sacou? E era aquele negócio, rolou a ciumeira, diz a lenda que o Lars chegou e falou assim, olha, bota o baixo assim, naquele ponto que só você consegue ouvir, tá ligado? Aí ali você tira 5 dB. Aí eles sepultaram o baixo do maluco, sacou? Cara, ele não tinha. Assim como Jason, na minha humilde opinião, assim, não sei se você acha isso, eu tenho muita dificuldade de ouvir os baixos do Trujillo também. Eu tenho muita dificuldade. O Metallica, o Cliff Burton ouvia nitidamente, óbvio, nitidamente. E o Cliff Burton era dono, né, era o cara que fazia as músicas. Então ele que, as músicas na fase do Cliff Burton não são músicas calcadas totalmente no baixo. Você vê, tipo o Orion, por exemplo, se você tirar o baixo, acaba a música, sacou? Pois é. E é tipo muito do Cliff ali e tal. Mas nego é que o timbre de guitarra do James é um timbre muito calcado no grave. Ele gosta de uma pegada grave. Então ali é briga de frequência mesmo, saca? A frequência da guitarra com a frequência do baixo. Eu sou a parada, você é contratado, então fica quieto aí que eu vou aumentar minha guitarra, sacou? É, mas é isso mesmo, cara. Tipo assim, o Trujillo no Suicidal, cara, assim, quando você ouve os baixos dele no Suicidal, são animais. Animais, ele é muito monstro. Sim, era aquela coisa. Ele fez uma diferença quando ele entrou no Suicidal. Tanto que pra poder aproveitar aquela pegada dele meio funk, meio slap e tal, eles tiveram que fazer um projeto paralelo com ênfase nos slaps, naquele baixo funkeado, né? Que é o Infectious Grooves e tal. Então Infectious até hoje não toca com ele, sacou? Porque é a banda dele, né? O Infectious não é um Suicidal, é um projeto mais Trujillo do que qualquer coisa. Esse assunto é muito bom, eu gosto de falar de baixo. Vou contar uma curiosidade pra você. Você tá ligado que no primeiro disco o som do baixo toma conta também, né? Do Raimundos. Ali... Cara, então, alguém comentou aqui também. Eu acho que posso estar enganado, não sei se você me corrige. No Power Trio também é um pouco mais complicado, assim, se você tiver um baixo muito morto. Você tem que vir com ele na frente, né? Sim, porque ele vai cumprir a função de ser a base ali enquanto o cara sola e tal, né? Então, o Raimundos, apesar de ser quatro componentes, normalmente eram três instrumentos tocando, né? Tipo, baixo, guitarra e bateria. O Rodolfo chegava a fazer algumas bases, mas nada que preenchesse muito, assim. Não era uma coisa muito presente. Ele era mais vocalista do que aquele vocalista que tá ali com a guitarra tocando, sacou? O Dexter Rodolfo. No primeiro disco eu tenho a curiosidade pra contar, então. Contei. Quando a gente gravou o disco, eu ganhei de um amigo meu, ele me deu um tênis, que era um Nike, mas era, tipo assim, uns três números acima do meu, assim. Eram uns 45, 44, assim. Aquele... Era um tênis maneiraço, assim, só que era grande pra caralho. Eu botava, tipo, três meia pra andar com o tênis. E, cara, maneiraço, mas nadava, meu. O pé só faltava virar pra trás, assim, dentro do tênis. Tropezava. Aí o cara que tava gravando, fazendo a produção do disco, que, na verdade, quem assina a produção é o Miranda, mas a gente sabe que quem... É o técnico de gravação, é o cara que tá ali pilotando a mesa e tal. Aí ele chegou pra mim, pô, cara, que tênis maneiro. Eu falei, pois é, maneiro, mas, puta, tá nadando no meu pé aqui. Meu pé tá nadando nesse tênis, é imenso. Ele falou, pô, mas quanto que é? Tipo, sei lá, 44, 45. Pô, eu calço também 44, 45. Falei, sério, mano? Aí deixa eu experimentar esse tênis e ficou bonzinho no cara, né? Aí eu, puta, eu já tinha ganhado, não tinha comprado nem nada. Aí o cara, pô, rola esse tênis na minha aí. Eu falei, pô, e o que que eu ganho em troca, cara? Ele falou, cara, meu irmão, se você me pede esse tênis, eu dou um tapa no seu baixo que você não vai acreditar. Aí o cara era baixista, né? Sim. Cara, o Beto Machado. Beto Machado, um grande, grande técnico. A gente reencontrou com ele, ele tá no Rio. Ele é um papa das mesas, assim, um fodão do estúdio, assim. Ele falou, meu irmão, deixa que eu deixe, vou dar um tapa nesse baixo, assim. Quando tiver tudo acabado que o nego tiver falado que tá pronto, eu vou lá e vou dar um tapa no teu baixo. Aí eu falei, então beleza, ficamos quietos. Eu não falei nada, sacou? Aí quando chegou o disco, eu falei, caralho, olha esse baixo, meu irmão, tá foda. Aí depois eu vou contar mais histórias a respeito desse baixo. Eu vou ouvir aqui, cara, vou ouvir que eu vou ouvir. É muito bom. Essa história que estão me cobrando em todas as lives eu ainda não contei. É a história do baixo GL, né? Que é um baixo que era do Nando Reis. Caraca! Que a gente conseguiu gravar o primeiro disco, a gente usou os instrumentos dos Titãs. Você sabe, né? O Banguela era meio que apadrinhado pelos Titãs. Os Titãs... O Disponomatia gravou lá, não foi? Foi, a curadoria era deles, assim. Na verdade, era tudo uma jogada do Miranda, né? O Miranda, ele queria dar espaço pra essa galera nova que tava aparecendo e tal. Então, ele prometeu pra todo mundo que ele fazia uma gravadora. E aí chegou pros Titãs, vamos fazer uma gravadora e tal. E os Titãs, vamos, vamos. Mas nada assim muito, né? Muito, saca, fechado o assunto, assim. Ele já foi direto no presidente da Warner. Ó, já falei com os Titãs, já tá tudo certo, vamos lá, vamos gravar e tal. Eles vão emprestar tudo, vão bancar. E aí, puta, quando... Aí o cara falou, então beleza, tá tudo certo, então tá tudo certo. Aí ele saiu com a gravadora, assim, tirou a gravadora do bolso, assim, que não existia, né? E aí os Titãs tiveram que assumir, né? Porque eles saíram... Ele saiu divulgando pra todo mundo. Ó, vai ter uma gravadora, os Titãs... E os caras... Ah, é mesmo? A gente tá nessa? Pô, sério? Então tá, né? Então vamos. E aí a gente foi gravar. A gente foi a primeira banda a gravar. E foi tudo no esquema do Miranda. O Miranda arrumou o estúdio dos Brothers, assim, meio que num precinho camarada. E botou todo mundo dentro do estúdio e vamos gravar. A ideia dele era fazer o mais rápido possível e entregar o máximo de produtos possíveis. Eu acho que tava meio que engatilhado a gente, a Nação Zumbi... Com Chico ainda, né? É, com Chico e o Mundo Livre e o Little Quail e o Mascavo. Várias bandas que a gente deu sugestão. Então, cara, mascavo é o bicho e tal. E a gente falava... Pô, tem que gravar o... Aquela lá do Rio Grande do Sul lá, o Graforré. Pô, o Graforré nunca teve um registro decente. A gente tem que gravar o Graforré. A gente tem que... O Câmbio Negro de Brasília, que mistura rap com som, com rock e tal. E ele queria contratar todo mundo. A história dele era pegar todo mundo. E muitos assim... Puta! Ficaram ali esperando, né? Pela chance de gravar no Banguela. Que o Banguela era meio que a tábua da salvação daquela galera nova, assim. Aí a gente entrou pra gravar o primeiro disco. Gravando com os instrumentos dos Titãs. Rolou essa parada aí com o baixo, sacou? Aí um belo dia, né? Eu fiquei... Pô, me apaixonei pelo baixo. Toquei com o baixo GL, que era do Nando Reis. Um GL. Quem conhece a história de baixo, é um baixo que o cara fez em vingança. Com... O Léo Fender perdeu o nome. Vendeu o nome Fender. Foi trabalhar na Ernie Ball. Lançou os Music Man. E aí, na história de receber a grana dos Music Man, o cara tomou um capote lá. Os caras falaram... Não, já pagamos. É isso aí. Nada que receber aqui. Ele... Não, mas eu não vou receber na venda de cada instrumento. Não. Você já pagou. Já fez o projeto. Já pagou. Já era. Aí o cara ficou puto. Voltou pra cidade dele. É, essa história é tensa. Voltou pra cidade dele e fez o GL, que era um baixo, pra sepultar o Music Man. O Music Man já é um puta de um baixo, sacou? E o GL era um baixo pra derrubar o Music Man. É um baixo que ele foi feito, tipo assim, com a má intenção mesmo. É um baixo vingativo, assim, sacou? Então... Eu já tive um GL. É muito bom. Puta. Muito bom. É foda, é foda. E eu, cara, eu apaixonei pelo baixo, né? Eu tocava num baixo antes disso, que era... O apelido dele era Bira Embaixo, sacou? Porque era tão empenado, assim, que parecia um marginal. E a história desse também é boa. Eu troquei no ferro velho do Fusca, que eu capotei, e depois virou a história do... Eu quero ver o Oco, sacou? Mano, você não precisa nem fazer entrevista, eu só conto a história. Não, vai lá, cara. Tô adorando, cara. Tá muito bom. Então, aí... Beleza. Aí eu fui gravar, gravei o baixo, né? Rolou essa parada com o Beto Machado. O Beto Machado aumentou o baixo, botou lá na cara de todo mundo, né? E aí, um dia, a gente tá ali, a gente saía do estúdio e tinha aquele Café Avenida, eu acho, que era do lado do estúdio, do Bebop, em Pinheiros, né? Tinha o Bar Avenida, Bar Avenida, que era um bar, e atrás tem um lugar, até hoje, que ainda tem umas paradas de show de comédia, stand-up e tal. E o restaurante na frente, a gente foi pro restaurante, e aí quando a gente chegou lá no restaurante e tal, vamos pra outro lugar. Então, beleza, eu fui no carro do branco, um golzinho novinho, assim, com CD player no painel, coisa rara na época, assim, ter CD player no painel. O que a gente vai ouvir, né? A bolacha recém feita, saída do forno do primeiro disco, né? Aí botamos lá no CDzinho do carro do cara, aquele carro novinho, com som foda, assim, botamos, toca o CD, o primeiro CD, só dá o baixo, né? Aí os caras... Putação de baixo, hein? Putação de baixo, caralho, que esse baixo tá foda. E aí eu já tava assim, né, cara? Porra, eu tenho que ficar com esse baixo. Esse baixo é o GL, é o baixo da minha vida. Gravi o meu primeiro disco nele, né? Aí eu já ia falar pro Nando Reis. Nando Reis, cara, pô, dá um jeito aí, mano, me vende esse baixo, eu deixo de receber aí a grana, me paga pelo baixo, pega uns shows aí, eu dou tudo pra você e você me vende esse baixo, né? E na hora que eu ia falar assim, mas Nando Reis aí, o Branco Mela, putação de baixo, mano, me vende esse baixo aí. Eu falei, caralho, cara, o cara falou primeiro. Aí o Nando, ah, tudo bem, eu tô tocando com o Fender agora, eu não tô curtindo muito esse GL, não. Eu vendo sim, eu assim, não, não, não. Sabe aquela cena do baixozinho com as asinhas voando assim, ó? Ele vai embora assim. É, foi, foi, foi. Aí o Branco foi, comprou o baixo, sacou? E o Branco, nessa época, ele tinha uma banda que gravou no Banguela, que era o Cleide. Era ele, o Brito, e uma mina lá, a Roberta, eu acho que ela nem toca mais. É uma banda legal e tudo, sacou? Só que ele foi gravar com qual? Com qual baixo que ele foi gravar? O Cleide, mano? Com o GL, sacou? Aí depois disso, durante vários anos, eu chegava e encontrava com o Branco Mela e falava, porra, Branco, vende um GL pra mim, mano. Eu gravei meu primeiro disco com ele, cara, é meu som e tal. Ele, eu não, cara. Eu gravei meu disco com ele também, com o baixista, é meu baixo também. Falei, porra, cara, me vende aí, cara, por favor, Branco. Porra, nunca te pedi nada, meu irmão. Porra, vende pra mim. Ele, não, não sei o que, tal. Aí eu, tipo, passei aí, sei lá, 20 anos, assim, olhando na internet, no eBay, né? Aí aparecia o modelo, assim, né? O L2000, que é o modelo do baixo. Aparecia um GL, L2000, falava, cara, eu quero um baixo desse. Assim, ficava acompanhando o leilão e, porra, pra dar um lance, assim, porque a chance de não chegar, nunca chega e tal. Puta, que merda. Porque o L2000, desculpa, eu não conheço. O L2000 é muito top de linha, é isso? É, é o top. É o dois captadores, os dois rambunkers. Você escolhe se ele é passivo, se ele é ativo, se é paralelo, se não... É uma puta, é um puta de um baixo, cara. É, tipo, é o som do primeiro disco, sacou? Se você botar um, ligar, vem aquele baixo, assim, aquela... Sabe aquela introdução do Beabá, assim, aquele... Beabá, eu falei isso agora. É isso, é aquilo ali. Você, tipo, tem alguns baixos que eles são característicos. Tem aquele baixo do Longville, do Green Day, sacou? É o Gibson. É o Gibson. Então, aquilo ali é um Gibson G3, Grauler. Eu tinha um desse também. Esse aí eu comprei... Esse é muito bom, esse é muito bom. Eu troquei com o Tom Capone. Se você vê naqueles programas que tem... Eu fui no Toca do Bandido, eu vi lá esse baixo. Esse é o meu baixo, aquele. É o seu baixo de madeira, com a placa preta. Com a placa preta, mas aquele é o meu baixo. Aquele ali, né, é o Grauler, G3. Eu acho que você tava com ele até. Sim, eu troquei com ele no meu segundo Music Man. Eu troquei pra gravar ao ao vivo, sacou? Ah, tá. Então, aqui ó, o cara tá perguntando. O gráfico baixo GL é clássico do primeiro disco. Você ainda tem esse baixo? Então, tô contando essa história agora. Não tem esse baixo. Esse baixo ficou com o Branco. E passaram-se vários anos, assim. Eu só fui reencontrar esse baixo quando a gente foi gravar o Cabo Cavala. Quando a gente foi gravar o Cabo Cavala, o Branco tava morando no Rio. Não sei se ainda tá. E aí, a gente foi ver. Eu falei, cara, eu quero gravar esse disco. Eu quero resgatar o som do primeiro disco. Aquele som do GL. Eu vou pedir pro Branco o baixo emprestado. Sacou? E aí, eu fui na casa do Branco. Bati na porta. O filho dele lá, o Bento. Ele falou, e aí, Bento? Cadê o seu pai? Cara, peraí. Aí, o Branco chegou. E aí, Branco? Pô, me empresta o baixo. Ele falou, não. Porra, Branco, me empresta o baixo. Cara, eu vou dar uma regulada nele, por favor. Cara, pelo amor de Deus. E aí, aquela chorada assim. Ele falou, tá bom. Então, me empresta, mas depois devolve. Sacou? Aí, eu peguei esse baixo, levei pro estúdio. E tipo assim, sei lá, 20 anos da parte de baixo da cama do Branco, acabaram com o baixo. Sacou? Porque ele ficou 20 anos parado. Sacou? Quando a gente ficou no estúdio, o baixo tava cheio de ruído. Cheio de... Não teve jeito, cara. Não saiu o som. Naquele som do primeiro disco, naquele baixo, talvez tivesse que passar na mão de um luthier, o cara blindal, baixo, aquela coisa. Sim, exatamente. E a gente levou pro estúdio e regulou, regulou e pá. Cara, não veio o som. Veio só o barulho. Saca? Ficou um luxo. Um luxo do lixo. Sacou? E aí, a gente desistiu. Falei, bom, foda-se. Vou gravar com meus Music Man, né? Tenho dois. Então, acabou sendo... A minha assinatura de baixo acabou sendo Music Man durante esses anos. É. E aí, o que aconteceu? Passou um... Tipo, numa dessas entre safras, assim, quando você tá meio parado, sem fazer show, gente mudando de empresário. Eu cheguei a ter um patrocínio de uns baixos Tobias ou Tobias, né? E eu tinha dois. E aí, um amigo meu de banda, ele... Puta, cara, esses baixos estão parados. Eu já tava na turnê do Ao Vivo, já tava tocando com os... Eu já tava tocando com os Music Man de novo, porque a gente, na turnê do Ao Vivo, né? Eu voltei a tocar com o Music Man pra ter aquele som na cara mesmo, né? Tipo... Eu acho maravilhoso. Então, o Tobias era legal e tudo, mas pra fazer um registro, não tem, cara. O Music Man é um puta de um instrumento, sacou? E aí, eu peguei e falei, cara, eu te vendo um dos baixos. Ele me insistiu muito, eu falei, cara, é baixo de patrocinador, não gosto muito de vender. O patrocinador, às vezes, fica chateado. Ele, às vezes, pede pra você fazer um workshop e tal, mostrar um instrumento. Eu não gosto de vender instrumento, principalmente de patrocinador, é complicado. E aí, eu vendi o baixo pra esse amigo. Ele foi no nosso depósito, com o nosso hold, pegou os dois Tobias pra escolher, não devolveu nenhum e vendeu os dois. E nem terminou de pagar. Que isso? Foi tipo, pagou assim metade de um, ficou com dois e não devolveu. Aí, eu cortei relações com o cara, fiquei puto, né? Passou um tempão. E fiquei puto, e passou, aí, puto, passaram, sei lá, depois disso aí, passou mais dez anos. Aí, quando a gente tava na turnê, voltando, assim, quando eu voltei com Raimundo, assim, em 2000 e, sei lá, 2007, 2008. Ele voltando, a gente meio que fazendo show, viajando só a banda e um técnico e tal. E, puta, um dia a gente calhou de fazer uma matéria naquela Playtech. Playtech nos patrocinava na época, a gente foi fazer uma entrevista. E aí, eu fui lá no, aqui em São Paulo, tem uma galeria que a gente chama o Beco dos Baixos. Que tem umas três lojas especializadas em baixo de segunda mão. A Teodoro? A Teodoro. Na frente onde é a antiga gangue, hoje em dia é Guitartech, eu acho, se não me engano. E aí, no lado direito da calçada de quem tá subindo a Teodoro, tem uma galeria. E essa galeria, ela tem um cantinho ali que tinha uma loja que só tinha baixo, só uns baixos fodas, assim. Eu lembro, assim, dos modelos que eu vi, eu vi um baixo Signature do Chris Squire, sacou? Com a captação que ele usa e tudo. Eu vi aquele módulo que o Flea era patrocinado, que era com braço de fibra de carbono e, mano, só... Esse eu nunca nem liguei, cara, esse baixo. Você chegou a tocar? Então, toquei, achei puta bosta. O módulo Zepaya, tanto que ele não grava com esse. Eu achei fuleiro. Eu acho que o Champion tinha um módulo desse, sacou? Depois de eu terminar essa maldita história do GL, eu conto a minha lista dos meus dez baixos preferidos. Então, aí, entrei na galeria. Quando eu olho, assim, aquele headstock característico do GL, assim, eu já vi de longe. Eu já vi, tipo, eu vejo aquilo uma milha de distância. Afinal, foram mais de vinte anos caçando esse baixo na internet, no eBay e tal. E aí, né, eu olhei, assim, vi aquele... Aquele headstock de GL, já fui direto na loja. Aí, o maluco da loja... Canissão, você tem que ligar esse baixo, você vai pirar no som dele. Liguei, já veio aquele timbre do primeiro disco, já de cara, assim, sem precisar fazer nada. Aí, eu puxei o Beabá, assim, no... Cara, o pessoal das lojas, assim, do lado, já todo mundo, pum, olhou pro lado e disse, Caralho, é o som do Beabá, saca? Aquela... Igual, o timbre igual, assim, sacou? Aí, eu falei, mano, eu preciso ter esse baixo. Eu tava com dinheiro, a gente tinha feito... Era meio que final do ano, assim, tava eu, Adriana e o André, que era o nosso motorista, assim. Era o motorista que a gente chamava pra fazer os trâmites em São Paulo. E aí, Adriana, compra pra você, você a vida inteira foi atrás desse baixo, compra, cara. Agora você tem dinheiro, vamos lá. Eu falei, eu não, cara. Eu passei 20 anos pra esperar pra tocar esse baixo, a gente tá agora perto do Natal, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho pra comprar essa merda desse baixo. E, cara, eu ia acabar com o Natal das crianças? Vai se fuder, agora eu não quero mais também. Aí, puta. Aí, o André falou assim, a gente viveu falando sobre lei da atração, ele falou, olha, você não fala tanto de lei da atração? Se existe essa porra de lei da atração, esse baixo, ele falou assim, vai cair na sua mão, cara. Esse baixo vai cair bem na sua mão. Aí eu falei, brother, só se existe mesmo essa tal dessa lei de atração. Porque se tem alguma coisa na minha vida que eu quis e que eu, puta, fiquei louco pra ter, era um baixo GL, sacou? E era da mesma cor e tudo, puta. Aí eu, puta, foi embora, né, gente? Foi embora, desisti. Aí, por coincidência, sabe como é que é Facebook? Aquele meu amigo, do amigo não tão amigo, me procurou. E aí eu me pedindo amizade. Eu falei, brother, não quero amizade com você não, meu irmão, sai fora. Aí ele falou, porra, cara, ainda é aquela história do baixo? Eu falei, não, do baixo não, dos dois baixos que você vendeu, você não pagou. Você não lembra, ah, cara, eu tava na época, eu tava no maior perrengue, eu tive que vender, senão nem tinha dinheiro pra comer. Aí eu falei, brother, vai lá em casa que eu te dou um prato de comida, não vende o baixo, sacou? Porra, vai lá em casa e você ranga. Vai passar perrengue? Porra, não vende as coisas dos outros, sacou? Mas eu fiquei puto, na época eu fiquei muito, muito puto assim, sacou? Mas era amigo, amigo você acaba perdoando, não tem jeito, né? Então, aí o cara falou, cara, eu quero resolver aquela parada que rolou, eu tô mal, eu fiquei mal desde aquela época, me sinto o maior mal de ter rolado esse negócio. E, cara, como é que a gente pode resolver isso? Eu falei, brother, você quer resolver isso mesmo? Tem um baixo na loja, você tinha passado uns dois meses assim, tem um baixo na loja de tal lugar, assim, assim, embaixo tal, 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 GL preto com a borda branquinha e tal. Se você quiser resolver essa parada, vai lá e compra. Ó, o cara aqui tá perguntando, que brother é esse? Não vou contar, cara. Eu queimo muito, cara. Não vou contar, é um assunto meu e dele, sacou? Ele sabe quem ele é e eu sei que pra mim já tá bom, beleza? Então, aí, eu tipo, o cara foi, comprou o baixo e me mandou a foto, sacou? Olha, tá aqui o baixo, tá aqui em casa. Aí eu falei, aí eu já liguei pro André, né? Esse eu tava em Brasília, né? O André mora em São Paulo. André vai na casa do cara agora e pega o baixo agora. Porque se esse cara pegar esse baixo e ligar no amplificador, ele não vai me dar, cara. Ele não vai ligar, ele vai ligar e vai ficar pra ele. Ele é baixista, né? Aí ele falou, beleza. Foi lá, pegou, tirou, a foto já me mostrou, assim, e eu finalmente consegui a porra do GL, sacou? E agora, nessa turnê que a gente fez, a gente teve... Aqui, um amigo meu perguntando se já usou Warwick uma vez. Então, eu fiquei namorando um Warwick uma vez, assim, mas acabei comprando o Music Man. A história do Music Man também é boa, mas se não, se eu ficar contando só a história de baixo, acaba a graça da história. Mas tá bom demais, cara. Eu não quero perguntar mais nada, não. Tô amando a história. Então, beleza. Aí eu fiquei com o GL. Aí, nesse ano de 2019, a gente completa 25 anos do primeiro disco, né? E aí, pra minha felicidade, quem vai tocar bateria é o Fred. O Fred usando um setup bem parecido com o que ele usou no primeiro disco. Além do que, é a pegada dele, né? É muito... É muito, né? Ó o Melvin aí. Fala, Melvin. É grande, Melvin. Melvin sempre presente, cara. Então, ó, ele gosta. Ele quer a história de baixo. Ó, mano, fudeu. Vai ser a live do baixo hoje. Então, aí, nessa turnê, eu tive a oportunidade de tocar com o Fred, com a mão direita do jeito que ele toca, que é a característica dele, a assinatura dele. E eu tocando com o GL, que é, teoricamente, a minha assinatura do primeiro disco. Então, a gente tocando o primeiro disco, a gente começa o show, a gente tocando o primeiro disco na íntegra, com o Fred na bateria. Depois, na segunda metade do show, entra o Caio, e eles racham. A gente toca com duas baterias, eles estão usando o click, e aí toca todas as outras, assim. A gente tentou fazer de uma forma, assim, que desse uma passeada por todos os discos. Então, tem música de todos os discos. É um dos shows mais legais, cara. Sem brincadeira. Essa turnê de 25 anos, quem teve a oportunidade de ver, que me desminta. Mas, puta, é um tesão. Pelo circulador aqui, né? Foi, ó. Tipo... É coisa linda. É coisa linda pra quem tá no palco, e deve ser bom também pra quem tá assistindo. Porque fica o... Você sente aquela vibe de início do Raimundo, assim. E as músicas, elas são difíceis de tocar. Apesar de a gente ser uns tosco, de tá começando a tocar, a gente tinha muita vontade, assim. Então, a gente tocava de uma forma insana, né? Então, hoje em dia... Eu lembro que eu fui num show do Raimundo, muito no começo, cara. Não sei se foi porra. Não me lembro. Muito no começo, eu fui. Não me lembro mesmo. Aqui no Rio. E aí, eu tava... Pô, assim, vidrado. Que a banda... É um tropelo, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi Negajurema. Eu não conseguia entender nada que tava sendo falado naquele momento. E segundo, que eu amava já Hardcore e punk rock, e eu não conhecia nenhuma banda nacional que tocava naquela verdade, cara. Era tipo... Sim, o Rodolfo... E aí, eu lembro que eu tava meio que, assim, entre você e o Fred, assim. E o Fred, cara... Ele... É tipo... Cara, num... Cada cachada... Eu perdi um dia de vida, assim. É, uma pancada. Uma pancada. Leãozinho ali... Leãozinho ali tem uma pata direita que é uma coisa louca, cara. É tipo assim... Caraca, cara. Ó, a gente toca com o Kai. É um baterista muito mais técnico ali. Consegue enfiar umas viradas, assim. Toca muito. Toca muito. Mas ele não tem... Desculpa. Não tem metade da pegada do Fred. O Fred, ele é muito mais sucinto, muito mais econômico, digamos assim. Porque ele não fica dando viradas inúteis, assim. Mas é tipo um... É um metrônomo elevado à quinta potência. Porque ele desce a mão. Desce a mão. Desce a mão. É uma pancada seca, assim. É muito bom. E a dinâmica dele é bem diferente do Caio. O Caio, ele toca com uma dinâmica diferente. É tudo muito mais distribuído. Mas o Fred é uma pancada. É realmente revigorante tocar com ele, assim. Eu adoro. Travou aqui, peraí. Travou aqui, Canil? Tá me ouvindo? Travou você. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô fazendo essas histórias, cara. Cara, eu tô... Tá sendo... Meu Deus, um sonho de moleque ouvir tudo isso, cara. Tá muito bom. Canição, quando você voltar, convida aí. Pede pra entrar. Porque Instagram tá caindo. Volta e meia live e tal. Comenta aí, galera. O que vocês estão achando dessas histórias aí? Putz, é bom demais, né, cara? Bom demais. Daqui a pouco ele vai estar entrando de volta aqui. Aí a gente vai, ó. Tô já... Aqui, ó. Já entrou. Já entrou. Vou explicar aqui que tá... Tá dando... Peraí. Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Ele fica caindo. Desculpa, esse horário... Cuidado pra não mexer, pra não derrubar de novo. Fica quietinho. Eu vou ficar quietinho aqui também e vamos ver se funciona. Tá rolando? Tá me ouvindo? Não, não tô. Ele cai e volta. Cara, isso tá acontecendo todo dia. Desculpa aí. Vamos que... O que que a gente fala agora do... É isso. Do G.L. da turnê, 25 anos, com o Fred. A gente tocando as músicas do primeiro disco e eu tô usando o G.L. O G.L. maravilhoso, que é aquela coisa. Eu tenho vários patrocínios. Já tive vários patrocínios. Já tive patrocínio da Base Collection. Já tive patrocínio da Área Pro. Já tive patrocínio da Tobias, né? Ou Tobias. Tive patrocínio Fender. Tive patrocínio Music Man. Eu tive um Music Man daquele Sub. Que... Sim, sim. É bom. É bom esse baixo. É um bom baixo. É um bom baixo. É um baixo, né? Um standard da Music Man. Assim como uma Square, um standard da Fender, ou sei lá... É a... Tem vários, né? O Epifone, a Gibson e tal. Ah, um Fender Deluxe, né? Precision Deluxe. Não, o meu é... É um Jazz? É... Cara, na verdade, ele é... Assim, ele tem o Precision e tem um aqui embaixo, um outro captador. Assim, como se fosse um Precision Deluxe, não é? Isso, isso. Exatamente. Exatamente. Então, quando eu peguei... Quando eu peguei o patrocínio da Fender, eu peguei dois baixos desse daí. Precision Deluxe, que chama, não é? É. Exatamente. Eu tinha o Fender meio que era preto com uma placa dourada. Sim. E aí, conforme eu fui tocando menos, aí eu toco também guitarra, eu comprei uma Gibson, aí... Porque assim, você deve saber disso também. A gente tem instrumentos que são os nossos e o resto vai variando, né? Você tem dois e outros quatro que vão, vem, pega outro, pega daqui, pega dali. E esse aí meio que veio nessa. Ó, eu gravo... Os baixos que eu usei pra gravar até hoje... Eu gravei... O primeiro disco com GL, do Nando, né? Eu falo do Nando, porque quando eu gravei era do Nando. Depois... Tá com branco ainda. Tá com branco ainda. Eu acho que ele ainda tem até hoje. Não vai vender, porque é aquela coisa... Ele é que nem eu, né? Você guarda todos os instrumentos. Mas o segundo disco eu gravei com o Music Man. Esse Music Man... Foi engraçada a história também. Eu tinha... Logo que eu cheguei em São Paulo, eu ganhei um patrocínio da Abro. Que é do Alec. O Alec, ele era guitarrista do Metrô. Uhum. Saca do Metrô? Da Calamina? Sim, sim. Então, e aí a gente chegou, fizemos uma maior amizade. Até hoje eu sou muito amigo dele, do Fred, da galera da Abra. E aí eu peguei esse baixo. Era um Área Pro vermelho. Eu toquei com ele no Monsters e tal. É um bom baixo até. Uhum. E... Mas só que ele teve um problema, cara. Eu usava... É... Então... Eu tinha uma... Esse... Esse... Eu tinha um transmissor que era da Samson. E o plug, o P10 dele era muito... Ele era muito estupidamente grosso, assim. Maior do que o normal, assim. Então, ele entrava no jack. E o jack do... O sistema de jack do Área Pro era um sistema blindado. Ele não era aquele sistema aberto que é só as garrinhas, saca? Tipo... Era uma parada blindada com dois... Com saindo os dois fiozinhos. Então, você não sabe o que tá acontecendo ali dentro. Porque... É uma peça blindada e... É uma cápula. Uma cápsula. E aí, puta... Eu botava o... Aquele... Samson. E o Samson ia arrombando o buraquinho, né? Uma coisa meio... Meio sexual, até. Alaciou... Alaciou a parada. Ficou meio alaciado. E aí, ele começou a falhar. Até que chegou um dia num show que ele parou de vez, assim. Sacou? Terror e pânico, assim. Ele chegou. E eu tava comprando. Eu... Nessa época, você comprava um instrumento e ele não chegava. Você comprava e a loja encomendava. E aí, ele vinha. E eu fui numa loja que chamava Músicos, lá na Teodoro. E encomendei um Hickenbacker. Eu quero um Hickenbacker. Eu sou o Hickenbacker, cara. Então, vou acabar com o seu sonho agora. Acabar com o Hickenbacker. Vou contar a história do Hickenbacker. Aí, puta, encomendei o Hickenbacker. Levou, sem brincadeira, levou, tipo, quase um ano pro a porra do baixo chegar. A loja fechou e o baixo não chegou, sacou? Eu fiquei entrei em desespero. Foi atrás do cara e tal. E aí, pô, já tinha comprado o Hickenbacker. Já tava esperando. Agora, meu baixo vai ser um Hickenbacker. Minha vida é um Hickenbacker e tal. E eu usava o Aria Pro. E o Aria Pro começou a dar problema. E nisso, eu tava comprando meu primeiro set de Ampeg, né? Eu tinha comprado o SBT2, se eu não me engano. E fui comprar na loja do maluco lá do Beco dos Baixos, né? Sim. Comprei até uma caixa que era isovente, que é uma caixa que é um falante virado pro outro, sacou? Sabe qual é essa? Não. Tô ligado, não. É uma caixa muito louca da Ampeg, só que é um falante. Deixa eu botar aqui pra descer. Qual modelo? Procura aqui qual modelo. Isovente. Ela tem um falante de 20 e outro falante de 20 virado assim. Caraca, que doideira. Peraí, peraí. Achei aqui. Vou mostrar pra galera. Aqui, ó. Aqui. Exatamente. Ela tem o falante virado pro outro, sacou? E na frente é uns de 2, de 10. A caixa tem um puta de um grave, sacou? Só que ela não aguenta a porrada. Eu desço a mão e você também ia ter problema. Porque aconteceu o seguinte. Os parafusos que juntavam com um... Eles nunca ficavam no lugar. De tanta porrada, eles iam soltando. Quando a gente abriu a caixa, estavam os falantes pendurados assim, sacou? Essa história de falante virado um pro outro aí, ó. Ó. Sim. Entendeu? Não precisa nem falar, né? Sim. E aí não. Finalmente eu caí na minha fórmula perfeita, né? Que é a caixa geladeira que a gente chama. Oito falantes de 10. E o amplificador vovulado da... Tem erro, né? Não tem erro. Tem o SVT. Eu usava primeiro um SVT2, depois eu comprei um SVT4. Maravilhoso. Isso aí nos tempos das vacas magras eu vendi. E hoje em dia o meu 7 é um 7 que é uma versão brasileira desse, que é o da Meteoro. O Meteoro pegou o SVT4 e deu uma envenenada. Eu boto fé que os meus Ampeg, meus Meteoro falam tão bem. O Meteoro tem muito amplificador maravilhoso, cara. Sim. Quando era feito aqui. Agora eu não sei. Agora parece que é terceirizado. Mas quando era feito aqui, os caras faziam com carinho incrível, assim. Eles pegavam um Ampeg assim, desmontava e vinha a gente substituindo as peças, botando coisa melhor, sacou? Então era uma coisa que, em termos de preço, assim, fica até meio proibitivo. Porque os caras gastam pra fazer o negócio. Então, aí eu, puta, voltando, eu tinha comprado esse amplificador lá nessa loja. E aí eu fui lá, puta, brother, tô fudido, cara, meu baixo parou, o Jack tá dando problema e tal. Aí o cara falou, brother, faz o seguinte, leva esse baixo aqui e na segunda-feira você me devolve. Aí eu falei, porra, beleza. Que baixo que é? Foi Rick and Baker. O Music Man amarelo, o Music Man madeira clara. Tá, tá. E aí eu falei, pô, não vou comprar baixo agora, cara. Acabei de comprar um Rick and Baker, tô só esperando ele chegar, vou comprar outro baixo. Ah, tá. Aí o cara falou, não, leva aí, na segunda aí a gente conversa, sacou? Cara, o cara tá falando aqui, já plugou embaixo de uma caixa Leslie. Tinha uma caixa Leslie lá no do Banguela que era do caçulinha, cara. Só que não era aquela que gira assim, ó. Era uma que girava assim, ó, sabe? Que tinha umas coisas psicodélicas assim e tal. Muito louco. Mas eu nunca liguei, eu só vi essa caixa. Eu tinha uma curiosidade. Porque a Leslie, ela faz aquele efeito de, né, de... Não conheço a caixa. Não conheço, foi mal. Realmente... Mostra aí, caixa Leslie. Olha aí que você vai ver. Vamos lá, vamos lá. Tá bom demais. Mas a caixa Leslie, normalmente, ela fica legal pra usar com o Hammond, né? Com o teclado Hammond. Que é tipo uma coisa menos 70. Sim. Menos 60, 70 e tal. Caixa Leslie. É meio de madeira isso? É, é uma caixa Leslie. Ela tem ou uma corneta em cima que gira, ou é uma que gira na vertical? Eu acho que é uma página assim, ó. É, a de cima, talvez. Essa de cima. Essa de cima é a que gira na horizontal. Que doideira, cara. Ela tem um falante que tem um motorzinho. E aí o cara tem um pedalzinho lá que ele... E ela tem tipo um... Quase um uau, assim, sacou? Mas é uma coisa meio do som indo e voltando, sacou? Muito louco. Então, aí eu cheguei lá na loja do caro e o cara falou assim, mano... Eu vou acabar a história, não vou conseguir... Vai acabar o tempo, eu não vou conseguir contar metade das histórias. Aí o cara falou, leva esse baixo aqui na segunda. Na segunda a gente vê. Aí eu falei, beleza. Levei, mano. Era um show em Curitiba. Na hora que a gente ligou o baixo, o baixo tomou conta do som, cara. Que não precisava de nada. A Music Man é aquele negócio. É cabo e... É assim, cara. Cabo e amplificador. Não precisa de pedal, não precisa de nada. Essa sonzeira. Aí eu falei, caralho, mano. Esse é o baixo. Aí eu gravei o segundo disco com esse. Que é o meu Music Man. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu nem levei o baixo na loja. Eu levei só o dinheiro, sacou? Já comprei o baixo. Na época era... O dólar tava um por um, assim. Então, foi uma merreca. Foi 1.400 reais, assim. Então, se fosse hoje em dia... Você tem ainda o baixo? Tenho. Eu baixo o amarelão. Tá? Aqui tá... Tá aposentado aqui, pendurado num lugar de honra na casa, assim. De vez em quando eu pego ele pra dar uma tocada pra ele não... Não acontecer o problema que aconteceu com o GL do branco. Só que eu tenho que ligar. Tem que... Porque senão as coisas ficam zoadas. Ficam zoadas. E esse é o meu baixo. O baixo que eu gravei... O primeiro... O segundo... O segundo, né? O Lavô Tá Novo. O Cesta Básica. O Lapadas do Povo. O Lapadas foi com ele? O Lapadas foi com ele. O Sauna Forevis foi com ele e tal. Só no ao vivo... Eu cheguei pra... Quando a gente foi pra Los Angeles... Pra gravar o Lapadas... Eu vi... Numa loja eu vi o Grauler, né? Que é o G3 da Gibson. Eu vi numa loja... Tinha dois. Tinha um bem lascado, assim, com sunburst preto. E tinha um... Madeira Clara. Com a mesma... Com a mesma, né? Configuração de cor do... Do Music Man. Madeira Clara, com escudo preto. E... Então, o cara tá... O Music Man ainda está original. Então... Meus dois Music Man são fuçados, cara. São o quê? Meus dois Music Man são fuçados. Todos os dois. É que tem uma coisa do captador duplo... Que ele é um humbucker duplo... Ele pode ficar tanto em série quanto em paralelo. Sacou? E isso é uma ligação que você faz assim... É uma... É uma jogada de solda ali... Que ele passa de paralelo pra... Pra série. Não é só isso. Passa de século paralelo. E aí ele dobra o som. Sacou? O timbre fica... Outra coisa. Os meus dois são fuçados, assim. Eu não sei nem quem foi que fuçou o primeiro. Mas o meu segundo foi espelhado no primeiro. Sacou? E o meu... E o meu Tajima... Também é fuçado. Também... Não... Eu tenho o Tajima que ele é... A... A parte eletrônica dele eu acho que vale mais do que o baixo. Porque é tudo... Sem mordanca... Com pressa em mordanca... Com a... Com o jump do captador e tal. Isso aí é... Como é que se pode dizer? Tipo... A minha receita. Sacou? É uma... Fica a dica aí. Pra quem curte o Music Man fica a dica. Não sei se... Eu acho que tem um grupo no Facebook... Que eu sigo. Que o maluco ele dá ali... Dá o caminho das pedras todinho. Ele dá até o... O desenho do circuito. De como você pegar um... Um... Um Tajima. Com a captação original. E dar um upgrade só na solda. Só mudando... A solda. Pra botar ele em paralelo. É de paralelo pra... Pra série. Eu acho. Que ele tá em paralelo e ele vira em série. Ou ao contrário. Não sei. Não sei porque eu não entendo de eletrônica. Eu entendo de baixo. De baixo de olhar. Não é nem de tocar. Eu entendo de fazer. De tirar som. Tira um som. Que é o meu som. Eu gosto de... Eu gosto do timbre. Então o meu timbre é uma coisa que eu... Eu busco sempre uma... Uma distorçãozinha. Uma coisa assim e tal. E o som um pouco mais aberto também, né? Sim. Eu gosto... Por exemplo... Quando a gente foi pro... Pra Los Angeles. Que eu fui comprar o... O G3. A gente ia ficar lá três meses, né? Aí na primeira semana a gente foi na Guitar Center. E tinha dois baixos desse grawler. E eu já tava atrás de um grawler. Eu queria um grawler. Meio por influência do Marcão. Meu rode. Ah, você tem que pegar um grawler. Que o André do Dr. Sim tem um grawler. E o puta do baixo e tal. Eu fui... E... Eu tô balançando. Faz parte do... A patroa minha diretora tá reclamando aqui. Stanley Kubrick. É meu Stanley Kubrick. Então... É aquela coisa. Como o cara tá falando aqui, ó. Ibanez é muito boa. Eu gosto de Ibanez. Eu gosto do baixo Ibanez também. Tem uns Ibanez. É ótimo pra tocar slap assim. Sacou? Tanto que eu acho que o... O baixo preferido do... Do início da carreira do Trujillo era o Ibanez. Sacou? Então... Aí eu fui pro... Cara, eu fui... Eu vi o G3 lá. Sacou? Eu falei... Caralho! Tem dois G3. Um custava 490 dólares. E o outro custava 1.500 dólares. Sacou? Aí... Eu falei... Cara... Depois eu venho e compro. Peguei o baixo que tava 490 dólares. Escondi atrás de um piano. É verdade. Isso é verdade. Escondi atrás de um piano. Sacou? Eu falei... Depois eu volto pra te pegar, bonitão. E a... E a... Quem conhece a Guitar Center, ela faz umas promoções loucas assim. Do nada. Sacou? E... Não é... Não é... Tá esburacado a rua. Não, não é... É Alzheimer, cara. Sacou? É bom pro cliente. É bom pro cliente. É bom pro cliente. Então, aí... Eu escondi o baixo atrás de um piano. E fiquei esperando, né? Aí, um belo dia. Eu tô em casa. O Betinho liga. Da loja. Pegou um orelhão. Ligou. Que ninguém tinha celular nessa época. 97. Sei lá. Vem pra cá agora, na Guitar Center. Que é aniversário de 40 anos da Guitar Center. E os caras tão fazendo uma promoção louquíssima. Aquele baixo que tava 490. Tá 190. Aí, eu peguei... Fui pra lá correndo. Esqueci o cartão de crédito no hotel. Sacou? Entendi. Fui pra lá correndo. Aí, fui procurar o baixo. Cadê a porra do baixo de 190? Alguém foi e comprou. Sacou? Aí, eu fiquei tristão assim. Falei, porra. Vendeu essa merda. Aí, fui lá olhar o outro. Que tinha outro G3. Madeira clara e tal, né? Tava na parede lá. Bonitão. De 1.500 foi pra 450. Aí, eu falei. Mano, ó. Deixei de escapar um de 490. Vou comprar esse aqui muito melhor pro 450. Sacou? Cara, tá dado, cara. Tá dado. É difícil de achar e é caríssimo. Calma que a história não acabou. Ainda tem coisa. Aí, eu tô lá, né? Peguei o baixo. Falei, vou ficar com esse baixo. Aí, puta. Puxei na carteira. Caramba, cadê o cartão de crédito? Adriana, vai buscar o cartão de crédito no hotel, por favor. Vai lá correndo. Eu não, não quero ir. Não sei o que. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Tá bom. Foi puta da vida assim. Foi lá pegar o cartão, né? E eu fiquei lá na loja, né? Aí, de repente, chega um maluco assim, sacou? Olhando a parede, olhando a parede, olhando a parede. Aí, de repente, ele para no lugar assim, no espaço vazio onde tava o baixo, para, olha. Aí, ele procura assim. Aí, veio o baixo na minha mão. Aí, eu liguei no amplificador, né? Aí, o cara parou do meu lado assim, sabe como esperando a vez assim, sacou? Sim. Chegou praça de alimentação do shopping. É, o cara parou e ficou em pé assim, do lado, né? Sim. E eu tocando com baixo. Tum, dum, 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 dum. Toquei anestesia. Toquei o long view. Igualzinho, igualzinho, o som igual, sacou? E, pá, e mexia nas regulagens. Cara, toquei tudo que eu sabia mais um pouco e dei biz em todas as músicas para ver se o cara desistia, o cara em pé do lado, sacou? Sim. E aí, eu olhava para o cara assim e falava... Eu vou pegar, cara. É meu. Eu vou pegar. Aí, o cara... Ok. Então, eu vou pegar. Aí, eu falei... Espera, espera, espera um pouco. Tocando, 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 tocando. Aí, a Drica é minha esposa. Aí, finalmente, ela chegou e eu peguei esse baixo, sacou? Eu acho que tem uns vídeos da gente tocando no Metropole. Eu usei muito pouco esse baixo. Eu não me adaptei com a pegada dele. É o baixo esquisito. Ele é... E ele é muito grande, né? É, ele tem o corpo muito grande e fino, sacou? Sim. Ele é meio desengonçado, assim. Para tocar com ele lá embaixo, ele não é tão confortável assim, sacou? Aliás, Gibson de baixo, eu vou te falar, mano. Não consigo curtir nenhum, sacou? Eu toquei... A gente gravou até um... No Sexta Básica, a gente ia gravar um Suicidal. Tinha a gente tocando How I Left Tomorrow e tal. E o Rodolfo gostou da voz dele, mas tem gravado. A gente tocou... Eu toquei com esse... Com aquele baixo... É... Firebird? É Firebird? É Firebird? Sim, sim. Da Guilherme, né? Que é Thunderbird. Thunderbird. Puta bosta. Desculpa falar. Então, eu cheguei a experimentar. Quando eu comprei o GL, eu fiquei pouquíssimo tempo. Minha banda acabou de seguir e eu vendi. Eu experimentei o Thunderbird. Eu achei horroroso. Eu odiei. Eu odiei, cara. Eu achei som ruim. Achei a pegada ruim. O som é meio fosco, assim. Meio esquisito. Exatamente. E o baixo dele... O braço dele, ele vai caindo, assim, sacou? Ah, vou contar do Rick and Baker. Eu já tô pulando. Então, aí... Puta. Comprei o Music Man, né? Fiquei com o Music Man. Aquele final daquele ano. Maravilhoso. O Music Man. Puta, toquei no Monsters com ele. Puta, coisa linda de Deus, assim. Puta, por uns momentos, assim, eu esqueci até do GL. Porque o Music Man era pau a pau ali, né? Sim. E aí, puta, no final do ano, chega a porra do Rick and Baker, que eu tinha encomendado. Eu tive que buscar na casa do cara. Era um gringo até um... Não lembro o nome dele agora. Mas era um gringo. Ele morava ali mesmo, na Teodoro, mais pra cima. E eu fui buscar na casa dele. E o... E puta, né? Caralho, agora chegou o meu Rick and Baker. E foda-se o Music Man, que é o meu Rick and Baker. E... Do Leme. Caralho. Exatamente. Eu tenho parado do Rick and Baker por causa do Leme. Então, todo mundo, né? O... E tem algum... O do Chris Squire. O do Chris Squire é tipo... É o Rick and Baker, né? Porque ele tem... O problema do Rick and Baker é que eu acho que a captação dele é fraca, cara. É um baixo que pra sair som tem que estar no talo, no amplificador e você tem que descer a mão. Sacou? E aí... Puta, eu peguei o Rick and Baker, levei lá pra comparar com o Music Man. O Music Man atropelou, cara, a porra do Rick and Baker, cara. O Rick and Baker é novinho, no plástico, assim, sacou? Não chegou junto, cara. Eu tinha que usar, na época, eu tinha que usar um pedal, um equalizer de baixo pra trazer pra perto, né, o som, assim. Porque senão eu tinha que parar... Na hora que trocava, eu deixei ele pra tocar as músicas em ré, que eram poucas músicas, assim, que a gente tocava em ré. E aí eu deixei ele pra tocar em ré. Tanto que no Monsters eu quero ver o oco nele. Apesar de ter gravado no Music Man amarelo, sacou? É, o Music Man engole todos, cara. Só não engole o GL, desculpa. GL a gente tem que dar o braço a torcer. É animal. Tudo do GL é maravilhoso. É, então. Ele fez com carinho especial. Ele fez, tipo, é o canto da sereia, né? Tem, por exemplo, se você botar Léo Fender no Google... Bota aí, Léo Fender, só por curiosidade. Vai aparecer ele mostrando todos os instrumentos que ele colocou, tipo, o que ele fez. Todas as fenders, todas as estratos, todas as guitarras, todos os baixos passaram pela mão dele. Mas o que ele tá segurando na mãozinha dele é um GL. Um baixo GL. Cara... Deixa eu ver. Vou tentar achar aqui. O Faustino tá perguntando aqui os baixos do... Eu vou chegar nessa parte aí, brother. São dois Music Man. Exato. É, não tá... Calma, deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. É, não, é uma que ele tá sentado numa sala e tem todos os instrumentos. Mas essa daqui tá uma GL. É, exato. Esses são os dois caras. É o George Fullerton e o... Jorge, né? Do George Fullerton. E L de Léo Fender. G e L. Sacou? Sim. Caraca, eu não tô achando essa foto exata, não. Eu achei essa que eu te mostrei aí. Vai aparecer. Vai aparecer, peraí, deixa eu ver. Bota assim. Léo Fender and Instruments. É, tipo, essa daqui, não. Essa daqui, não. Não, é uma que ele tá... Ó, ele tá segurando um Music Man na mão. Essa não é uma. É Léo Fender and Instruments. Vê se essa aparece. Bota numa imagem. Apareceu essa daqui. Essa. Essa. Aham. Essa. Olha o baixo dele ali, ó. Ele tá segurando no headstock do GL, ó. Tá vendo? É. É. É um L2000, igual o meu, ó. Só que em madeira clara. Ele tá segurando o headstock do GL, ó. Animal. Você vê todos os instrumentos. Animal nada mal, né? Todos os instrumentos. O cara criou a Stratocaster, criou o Precision, criou o Jazz Bass, mas o baixo que ele tirou foto que ele segurando na mão é o GL. É. Desculpa. 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 Então... Os caras estão perguntando, então... Dando sequência. Eu tinha esse grauler, que eu não me dei bem, né? Tipo, ficou guardado em casa. Eu tocava... De vez em quando eu queria tirar um Green Day, eu tocava em casa, mas... Pra show. Eu usei ele pouquíssimas vezes. Era muito esquisito. Não tinha uma correia que coubesse nele. Você botava uma correia enorme e ele ficava no sovaco, que é um corpo muito estranho. Eu não sei. Os caras que fazem os baixos da... Da Gibson. Da Gibson. Não teve nenhum, cara, que eu curti. É. Eu toquei no baixo Explorer... Eu toquei no baixo Explorer da Gibson, assim, bonitão e tudo. Aquela pegada Explorer, assim, meio metálico e tal. Um lixo, cara. Parecia um pedaço de pau. Puta, eu nunca me dei bem. Eu já vi uns SG ou... O Melvin tem o SG, que eu já toquei. Eu acho, assim, é um bom baixo. Mas ele tem o Music Man, que eu prefiro mil vezes. Então, você pega o Music Man e o cara olha pro... Bota debaixo da cama, que nem o branco. Só que bota debaixo da cama. Me esquece dele, porque você nunca mais vai nem lembrar dele. Então, aí... Quando chegou pra gente gravar ao vivo... Vamos gravar ao vivo? Vamos. Quais são os baixos que você vai usar? Tem que ser dois baixos iguais. No caso, eu tinha... Eu usava dois baixos iguais na turnê, pra quando mudasse de um baixo pro outro. Tipo, foi o problema que eu tive com o Music Man e o Rick and Baker. Quando é muito diferente o som, eu usava um pedal equalizador pra resolver isso. E nunca ficava bom. Às vezes, o lugar dava uma diferencinha de ambiência, assim, sacou? E aí, você tinha que mexer. Então, era... Puta, pra tirar o som de baixo... Tem até um vídeo da gente... Pô, o Canis não se resolve com o som do baixo. Porque a gente levava um tempo fazendo o som do baixo. Todo show era ficar mexendo ali... Mexendo, pra tentar deixar eles pelo menos no mesmo nível de volume, assim, sacou? E é muito diferente. Uns dão... Tipo, privilegia uma frequência. Outro, a pegada é mais média. Outro é mais grave. Outro, se você bota muito grave. Aí, você tem que mexer no... E um coitadinho no pedal da boss pra resolver isso. Não é sempre que resolve, sacou? Então, todas as... Então, aí, quando... A partir daí, eu comecei a pegar baixos iguais. Pegava patrocínio e eu falei, olha, eu preciso de pelo menos dois baixos e que os baixos sejam iguais. Aí, eu peguei dois Tobias iguais. Peguei os Fender, depois dois iguais também. Dois Fender de luxo iguais. E quando a gente foi gravar o ao vivo, eu falei, cara, eu vou... Eu quero usar Music Man. Mas eu preciso de outro Music Man. Aí, eu fui lá no Tom Capone e falei, olha, brother. Eu tenho esse grauler aqui que eu não uso. Você me empresta um Music Man, que a gente acha que uns três Music Man. Você me empresta um Music Man, eu te empresto o meu grauler e depois a gente destroca, sacou? Aí, beleza. Ele me emprestou o Music Man, que na época era vinho. E eu gravei o ao vivo com o Music Man vermelho e com o Music Man... É que é um vermelho escuro, não é? Isso. Um vinho e tal. Pô, é lindo demais aquele baixo, cara. Só que virou preto. Eu já pintei ele de preto. Porque vermelho... Ah, eu não sabia que ele ainda tava contigo e você tinha pintado. Tá comigo. Ele tá com você até hoje. Tá comigo até hoje. A gente não destrocou de volta, assim, sacou? E quando eu ia destrocar de volta, o cara partiu, né? Aí, beleza. Deixa que... Vou mostrar aqui pra galera que não conhece a toca do bandido, pra entender a quantidade de instrumento que tem lá. Se bobear, o Grauler tá numa posição de honra, porque ele é um instrumento bem característico, assim. Ele fica ali... Exatamente. Eu vi aquele programa do Beto Lee, que ele gravava lá... O Gelé do Rock. Puta, não era o... Tipo um reality show das bandinhas e tal? Isso. Gelé do Rock. Isso. Aqui dá pra entender mais ou menos. Ai, meu Deus. Ele fica mais lá pro canto... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ele tá no canto esquerdo ali, ó. No canto direito. Tá, exatamente. Só no canto esquerdo. Eu sei porque quando eu cheguei lá, eu olhei. Eu fui lá e falei... Caraca, era o homem esse barco. Ele tem o headstock igual da Flying V, né? Tipo, se você olhar assim, ó. Igualzinho. Tipo, um headstock que é uma coisa meio... Isso. Exatamente. 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 E é lindo demais. Cara, eu não tô conseguindo achar que não, mas ele fica assim. Tanto que foi a primeira coisa que eu reparei. Ele fica assim, ó. Pau, aqui em cima, no alto. Tava lá com o Felipe Rodarte. Querido o Felipe Rodarte. Então, ali é também um sonho de consumo. É aquela sala ali, né, cara? Sim, sim. E dá uma tristeza porque no Rio tem muita maresia, tem muita... É complicado de conservar instrumentos ali. Eu vi uns instrumentos ali com a escala descolando. Então, é meio frio. Eu já tive instrumentos com problema. Eu moro muito perto da praia. Eu já tive vários instrumentos com problema. Ah, morei. Eu tenho que ligar toda hora, trocar corda, cuidar, limpar, mandar balutier, porque senão... É, vai embora. A minha coleção de CD foi toda pro saco. Eu morei aí na barra, na rua de trás da praia. E eu tinha uma coleção de CD que eu comprei na gringa, assim, tudo fudido. Perdi centenas de CD. E clareia. Todo encarte fica clarinho, perde cor. Não, então. É complicado. A maresia, né? O iodo no ar, assim, né? É complicado. Eu vou dar a próxima lição, né? Se eu for morar no Rio de novo, vou morar lá na Tijuca. Longe do mar. Longe do mar, exatamente. Toda vez. Ou então, lá na última rua de Copacabana, lá no bairro Peixoto, assim, de repente, não deve dar uma diferença. Ou toma cuidado. De verdade. Ou toma cuidado. Não fica deixando a janela aberta, não, porque senão... É. Mas é meio que... Mas aí, tu não abre a janela. Tu não abre a janela. Tu não abre a janela. No Rio, não abre a janela. Então, é complicado. Eu, tipo, já não caio mais nessa, né? Vista pro mar, não sei o quê. O Ernest já tinha me falado, olha, vista pro mar, muito lindo, muito legal, mas você vai perder tudo. Tudo. Parafuso da cadeira vai enferrujar, sacou? É. Exatamente. Complicado. Cara, o... A galera do... Você já ouviu Coelho Limão, a galera que tá aí? Claro, claro, claro. Coelho Limão. Opa. Muito foda. São as bandas do... Que a gente teve contato mais quando o Raimundes voltou mesmo, assim. O Coelho, o Baldramen e tal. Tipo, era uma galera que eu considero que é da mesma pegada, assim, né? Também, acho. Mais engraçado, mais zoado, assim, saca? Eu acho massa. É. O show é um show que, tipo, você sai animado. Não importa do jeito que você for tocar, de música que você for tocar, o set, o show do Raimundes, a galera sai pilhadaça. É. Essa é a ideia. O, né? Porque você já tem problema demais na vida, cara. Você vai pra um show que o cara fica te jogando as frustrações da sociedade contra o sistema e tal, você já sai dali carregado, assim, saca? Acho que você tem que dar uma desanuviada. Você vai pro show pra soltar os cachorros mesmo, pra zoar, pra falar palavrão. Então, hoje em dia, todo mundo me pergunta, pô, mas letras machistas, falando de sexo, falando palavrão, falando de drogas, barará, barará, barará. Mano, a gente tem que ter essa liberdade, sacou? De zoar, sacou? De falar merda, sacou? Porque tem uma patrulha imensa. Hoje em dia, a gente se patrulhar, porque já tem nego patrulhando a gente, já tem um monte de, sabe, um falso moralismo imenso, assim, tentando tomar conta de tudo, assim, sacou? A gente tem que brigar pelo nosso direito de falar merda, sacou? É tipo, hoje em dia, falar merda é quase um posicionamento político, que é contra toda essa caretice, essa babaquice de querer, sabe? E, puta, se você for ver Raimundos, você tem que contextualizar. Quando Raimundos apareceu... Exatamente! Isso tudo que as pessoas têm que entender, tem que contextualizar o momento. Sim, quando a gente começou, Raimundos, Raimundos era de uma época que tinha Piu Piu e sua banda, tinha, porra, aquela da Macumba lá, o... Gangrena Gasosa! Gangrena Gasosa! Cara, era só o terror e pânico, você ouvia aquilo e ficava horrorizado, cara. Sei lá, Didi Allen, saca? Sim, Didi Allen, cara! Didi Allen nunca existiria hoje, cara! Entendeu? Não tinha como, era uma... Era o primeiro show! Tá entendendo? Era aquela coisa, na época, era uma forma de afrontar o sistema. Porque, no meu entender, o rock, ele não vem pra embalar os sonhos, você botar e dormir. O rock é a trilha sonora do apocalipse, sacou? É o caos transformado em som, sabe? É a batida que vai fazer rachar o concreto do sistema, sacou? Então a gente tem que botar pra fuder mesmo, tem que ofender, tem que incomodar, tem que desagradar. Não é pra ser bonitinho, cordinha de aço e violãozinho, sacou? O primeiro show, o primeiro disco do Ramon, essa música é chamada Agora Eu Quero Cheir a Cola. E também tem o Fifty, 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 Trinitur, que é a música que é sobre o... Sobre o Didi Ramones vendendo corpinho. Didi Ramones, prostituição do Didi Ramones, a Didi Ramones. Então, cara, é só pra incomodar. E ele falava, o Joey falou isso, ele não cheirava cola, tudo bem que é a música do Didi Ramones. Aí ele falou, cara, mas eu cantava porque eu queria incomodar, cara. Eu queria incomodar, eu queria que todo mundo falasse, caraca, esses caras estão falando, eu saio de lá e tomava uma água. Mas eu tava incomodando, né? Teve alguém que falou isso também outro dia, que canta música pra... quem foi? Ah, o Tom Araia, do Slayer. Tom Araia, ele é religioso. Ele canta tudo aquilo, do Cary King, que ele escreve. Ele fala, cara, eu canto que eu quero incomodar, cara. Eu quero incomodar, eu quero que a galera veja o show. E encare também como, sei lá, os demônios do corpo. E aí vai pra frente. É, não tem nada a ver, mas é aquela coisa. É complicado, né? Você vê que o maluco lá morreu de uma forma meio esquisita. E eu sou meio... Eu tenho uma certa ressalva, assim. Eu não gosto muito, porque as palavras têm muito poder. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Então, a gente, quando a gente fala, se você analisar fundo Raimundos, Raimundos não é... é engraçado, é meio imoral, meio indecente, assim. Mas não é ofensivo, sacou? É uma coisa... é uma coisa meio de zoeira. A gente falava, assim, que é a trilha sonora daquela galera do fundão, sabe? Aquele maluco que vai pra sala pra encher o show. E era isso. Era isso. Era o tom do fundão que eu mais ouvia. Então. Faço parte da galera do fundão. Tipo, tá ligado? Lilo Coelho. É, exatamente. Você falou do Lilo Coelho, eu falava. O Lilo Coelho, no Banguela, lançou um disco, assim, atemporal e clássico, né, cara? Maravilhoso. Pô, Lilo Coelho é foda. Os moleques são fodas. Eu, é tipo... É a nossa banda irmã, né? A gente rachava sala de ensaio. A gente... O primeiro show foi na casa... O primeiro show do Raimundos foi na casa do Gabriel e tal. Então, é tipo família mesmo. Não tem nem o que falar. É mais que... Bacalhão também, pô. Bacalhão monstro. Então. É... É tudo primo, tá ligado? Essa galera, na época, assim... Se você tirasse uma foto, assim, tava todo mundo junto. A gente tava sempre junto, assim. É uma coisa bem de... Do momento ali. Na nossa geração. Que é a primeira geração do Rock de Brasília ali. Legião, Pleb Hood, Capital e tal. E aí, só foi rolar uma outra geração nos anos 90, né? Que era tipo o finalzinho dos anos 80. Início dos 90, é a gente ali. É Capital. É... Raimundos. O Vireiro Crale. O Mascavo. Sacou? Sim. E... Era uma ceninha pesada e forte pra caramba. É. Do... Das bandas ali. Quase todas foram gravar no Banguela, né? Tipo... Pouquíssimas não tiveram essa chance. Porque era uma cena forte. Você tinha... Raimundo, isso afirma e forte até hoje, cara. Tem uma discografia super coesa. Tem... Ao vivo. Tem um acústico. Tem discos de estúdio. Passou por N desafios. E, cara... Quando você ouve... A discografia é uma banda que veio de Brasília, cara. Começo dos anos 90, final de 80. Eu não sei agora. É final de 80? Ou que é o Raimundos antes de 90? Raimundos começou... Diz o Gabriel que é 88 pra 89. Mas é de 87 pra 88. É, então... E aí, cara. Tá aí até hoje, cara. Uma banda brasileira com uma longevidade. É tocando... Desculpa o tema. Mas tocando porrada no Brasil? Olha aqui. Deve ser. Deve ser. Tá aí, ó. Deve ser. É tipo de carteirinha aqui, ó. Deve ser. Deve ser. É. O Deve ser... Ó. A gente, quando... Quando tocava, a gente queria ser igual o Deve Ser, cara. Porque os caras já eram foda na época, assim. Sacou? E as músicas dos caras, ela tipo assim... Zoava demais e totalmente inconsequente, assim. Tem... Tem a música... Mulheres. Eles são inconsequentes. Tem a música Mulheres, sacou? Puta. Que as minas ficavam na frente do palco jogando coisa nos caras. Assim, sacou? Eles faziam mesmo pra provocar. Foda-se, sacou? Era muito foda. Muito foda. Eu tenho... Deve ser mais isso? Claro. Deve ser. É conceituadíssimo. Só que é totalmente underground. Eles são aqueles que nunca vão se vender, assim, sacou? Pra não poder, tipo, ninguém vir tomar conta, botar o bedelho ali no... Como deve soar, como tem que ser. Eles fazem o esquema deles, assim. É uma história muito digna, muito... Saca? O underground, pra mim... Eu nunca tinha saído do underground, só que eu ia estar lá trabalhando numa oficina ou numa loja de terno e tendo uma banda como hobby, né? A entrada do Fred, o Fred, ele deu essa pegada mais profissional. Porque ele já tinha tido bando, então ele fez a gente correr atrás de gravar fita demo, de fazer intercâmbio com os fanzines e tal. E aí a coisa começou... A gente começou a ultrapassar as fronteiras da cidade, assim, sacou? Entendi. E a gente caiu num momento que tava todo mundo procurando uma geração nova, assim. Principalmente por causa da MTV, que a MTV, ela é dos anos 90 também, né? Então, ela quis... Pelo anos 90, exatamente, né? Foi estreou com o filme da Marina Lima... Então, a MTV começou mostrando o som das bandas dos anos 80, mas ela sentia falta de mostrar uma coisa que tivesse uma identidade mais parecida com a dela, assim, saco? E atual também, né? Porque o ano 90 tem uma sonoridade muito peculiar, muito própria, né? E foi isso, foi o que rolou. O Miranda, na verdade, ele é o grande maestro dessa história. Ele queria mostrar essa cena e ele armou um esquema que ele usou... os amigos dele, os contatos dos amigos, assim, pra fazer a cena virar, sacou? Então, ele tinha... A gente chegava, por exemplo, pra tocar em Porto Alegre, tinha a... Como é que é o nome dela? Suman. O Jimmy Joe nas rádios. Era tudo amigo do... Katia Suman, Jimmy Joe, sacou? Nas rádios, assim, era tudo amigo do Miranda. A Bonico, o Smith, em... Curitiba também, tudo contato do Miranda. Então, a gente já era uma cena que se abria de graça. Não era como hoje em dia, que pra você tocar numa rádio, pra você fazer uma divulgação e tal, você precisa botar o cascalho ali. Era negro querendo fazer a cena acontecer e todo mundo se ajudando. Tanto que a palavra que define bem a geração dos anos 90 era brodagem. A gente, por exemplo, ia pra Fortaleza e encontrava o Maurílio da... Como é que era o nome da empresa dele? Da Empire, sacou? E tinha as bandas de lá, Sweet Stance e tal. E, putz, já conhecia os caras. Ele não, até hoje ele pensa o show. Então, é tipo essa cena que, hoje em dia, é resultado daquela galera, sacou? Sim. Concordo. Fica o recado pra galera atual aí, hein? É, tem que se frequentar, tem que se fazer o intercâmbio, tem que, sabe, repartir. O que rolava na época das demos era muito bacana porque você adotava uma banda de, sei lá, de Campinas, por exemplo. A gente chegou a trazer as bandas de Campinas todas pra tocar em Brasília, sacou? A gente fez um show e tocou todo mundo. Tocou nopless, tocou mussarelas e todo mundo veio. O, mussarelas é muito bom. Ficou na casa um dos outros e tal. E aquela coisa que, tipo, sabe, se você quiser fazer o negócio acontecer, você faz, cara. A gente, sabe, junta as tripas de coração, como o primeiro show do Raimundo. O primeiro show do Raimundo não tinha PA. A gente saiu juntando os amplificadores dos amigos, assim. Lembra que tinha os Giannini B-A-G-0-1, que a gente chamava de Bago, que era um amplificador da Giannini pequenininho, assim. A gente juntou aquilo, fez... Todo mundo tinha uma... Estânia. Estânia. Micasson, sacou? Juntava tudo, juntava, ligava em série. Era um PA, sacou? É isso. Mas era, tipo, que negócio? Se você juntar com os outros... A gente chegou aqui em São Paulo, quando a gente chegou, a gente falou, nossa, tem tanto lugar para tocar. Cada bairro tem um barzinho com som ao vivo, sabe? Tem várias casas de show, várias coisas que dá para aproveitar para a cena. E a cena não rolava porque a gente achava que os caras aqui eram preguiçosos. Porque a gente, em Brasília, a gente fazia na casa do um do outro, fazendo uma chácara, fazendo... Juntava todo mundo e ligava os instrumentos, assim, em um esquema mais improvisado possível. E rolava o show, sacou? É, e é uma coisa que, assim, no começo, se você não faz assim, não rola por um simples motivo. No começo, só todo mundo fazendo porque ama, na teoria. Você se amarra. Aí você produz o show do cara, o cara fala, pô, que maneiro, vou produzir também aqui do meu lado. Aí você vai fazendo esse intercâmbio. E isso não vai existir porque você simplesmente é legal. Bom, ah, teu som é legal, vou te chamar para ver... Cara, você tem que ir no show dos caras, tem que privilegiar o som do cara, o trabalho, faz split, não é isso? Tem que misturar tudo. Sim, o intercâmbio. Tipo, que você ficar tocando na sua área, na sua baia ali e tocando para os seus amigos e tal, aí, puta, não é disso que se trata. A gente precisa testar o som da gente com o público que não conhece. Você chegar e tocar num lugar assim, tocar seu som autoral para um público que não conhece nada e meio que se garantir, sacou? Vou tocar mesmo. Se gostar, gostou. Se não gostar, eu estou tocando só para mim, sacou? Aquela coisa, não pode se ficar. E aí que a coisa vira, sacou? Porque o próprio Junta Tribo, o que foi o Junta Tribo? O Junta Tribo foram uma galera de bandas que se conhecia. Linguachula. Linguachula. Happy Call. Garage Fuzz. Putz, Garage Fuzz, cara. Garage Fuzz é muito... Eu tenho o Garage Fuzz aqui, ó. Eu estava vendo aqui que eu estou com os gistos aqui na manga. Estou com esses aqui, ó. Ó, Carbona, Carbona. Carbona é o Ramones brasileiro, mano. Carbona é o Ramones brasileiro. E eu tenho aqui, ó. Pera aí, está aqui embaixo. Pera aí. Olha aqui, ó. Garage Fuzz. Esses gistos são gistos que ficam do lado do meu computador aqui, cara. Então, a gente está falando de lugares, né? Porque, hoje em dia, está tudo dominado, né? A pessoa só quer tocar cover. Só quer ir em show que tem a banda cover. Só quer ouvir som conhecido e tal. É muito difícil você apoiar uma cena assim. Porque, tipo, se a banda não toca cover, ela não junta público. Se ela não junta público, não vende cerveja. Não vende cerveja, eu não vou chamar para tocar. Então, não vai chamar uma banda de cover nada contra. Eu acho do caralho a banda cover, assim. Mas falta esse risco de você poder deixar uma banda tocar suas composições, assim. Saca? Dar espaço para essa galera. Porque, hoje em dia, como é que você vai ouvir coisas novas, assim? Como é que vai sair? Como é que a gente vai disputar com os outros estilos que têm investimento pesado em divulgação, assim? Exatamente. A gente não tem. Rock and roll tinha que ser um por um, um por todos e todos por um. E aí, como o maluco aqui falou assim, tá sempre um puxando o tapete do outro, saca? Não pode. Porque se você fortalece a cena, saca? Você se fortalece junto, assim. Saca? Tipo, o lugar, ele fica bacana com essa história. Cara, a gente, quando voltou, a gente sentiu até uma certa decepção, assim. Que a gente foi tocar num pico, que o cara fez o maior esquema legal para a gente tocar. E todo mundo na porta tomando cerveja do maluco que foi lá vender cerveja no isopor, saca? E aí, puta, de que que adianta? Você tá se dando bem ali naquela cerveja, mas semana que vem já não vai ter show, saca? Porque o cara não vai tirar do bolso dele para fazer de novo, saca? E outra coisa que também a gente sempre fala, assim, eu tenho feito algumas lives, a gente comenta, o cara também quer que todo mundo vá no show do cara, quer conhecer todo mundo e não sai de casa, não tira a bunda do sofá para ir privilegiar o show de alguém e conhecer o trabalho e fazer o networking e conhecer os amigos e ficar amigo mesmo. Porque a galera que tá correndo atrás de um sonho igual ao teu é teu parceiro, cara. É teu parceiro, não é teu inimigo, ainda mais na música. Não, o maluco que tá falando aqui, Felipe Ricks, por que que a bosta do sertanejo não acaba? Os caras são muito unidos, todos ganham. Sim, eles têm plena noção que, sabe, que você tocando a música uns dos outros, assim, você reforça a cena. Só que, tipo, aqui a gente toca música, sei lá, do Alice in Chains, toca do ACDC, mas não toca da banda do Brother, sacou? E é aquela coisa, né? Era aquela coisa de fazer um movimento, sabe, movimento mesmo. Não é uma sorroqueiro sem tocar todos os solos do Steve Vai. Não, mano, foda-se, você tá só batendo punheta com o pau dos outros, sacou, mano? Tá gozando com o pau dos outros. Não adianta nada. Isso é foda em tirar Steve Vai, sacou? Você tem que tocar. Na Rádio Cidade, todo sábado às oito, a gente tem um programa com bandas novas, sempre. Com o Paulo Lopes e o Felipe Rodarte, o querido que tá aqui agora, lá da Toca do Bandido, né, maravilhoso. E com a minha humilde presença também, a gente vai revezando. E, cara, assim, eu tô descobrindo bandas maravilhosas, maravilhosas, e algumas eu tô ficando até amigo, assim, conversando. Eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, cara, toca, toca, viaja, corre atrás, vai comer muito macarrão com salsicha, dormir em chão gelado, mas manda abraço se você ama na parada, faz seus amigos e... O maluco aqui fez uma pergunta boa. Qual a relação de vocês com o Planet Ramp? Então, do Planet, eu conhecia duas pessoas, assim, dos anos 80. Eu conheci o Skunk, sacou? Eu conheci o Formigão, o Formigão eu conheço desde 94, 94? 84. Conheço o Formigão desde 84, é. E antes da gente pensar em ter banda, antes de qualquer coisa, era amigo, amigo, do rolê do rolê do... Como é que era o nome daquele lugar? Cara, era... Ficava ali em Copacabana, na Barata Ribeiro, que era do Ronald Biggs. Não era o Rio dos Mortos, é o... Como é que era o nome? Uma boatezinha punk, que o Ronald Biggs abriu, logo depois que o Sex Pistols foi embora. Era Crepúsculo de Cubatão. Crepúsculo de Cubatão, era... Pra você ter uma ideia, o Edinho, sabe que tá ligado o Edinho, que é DJ? Ele é irmão do... Claro, pô! Claro que eu conheço! Da Banker. Ele era daquela banda de reggae, como era o nome? Ah! Cantava aquela música do Biquíni Defunto. Caramba, esqueci o nome da banda agora. Puta, eu conheci esses caras há milhões de anos. Então, eu conheci primeiramente o Formigão e o... Cara, minha bateria tá indo embora. E... Que mais? E anos depois, quando a gente foi gravar, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, antes do Banguela, ali pelos meados de 92, 93, a gente passou umas férias no Rio, e a gente tocou no Circo Boador e tal. E a gente fez amizade com os caras do Planet. O Planet já tava começando nessa época, assim. Antes da gente gravar o primeiro disco. Era a época da Superdemo, com a Elza e tal, sacou? E dali já criou uma amizade, a gente, né? Tipo, nossas reuniões eram muito... Como é que eu posso dizer? Quase lissérgicas, assim. A gente passava um bom tempo juntos, assim. Era muito família. Então, quando a gente foi gravar, quando a gente foi lançar o primeiro disco do Raimundos, a banda que a gente colocou pra ser a banda de abertura era a Planet. Isso poucas pessoas sabem. Naquele show do... Ô, meu amor, obrigado. A bateria é. É... A banda que tocou junto no mesmo dia foi o Planet Ramp, sacou? Naquele show do Ero Ant e tal. Que belo show pra ir, né, cara? Raimundos e... E Planet, no início. Noventa e... Noventa e... Noventa e quatro. Não, noventa e três. Finalzinho... Noventa e quatro. Janeiro de noventa e quatro. A gente tinha acabado de gravar o primeiro disco, o lançamento do primeiro disco e tal. E aí, a gente meio que... Não apadrinhou, mas a gente trouxe junto, né? Os brothers, sacou? Tá? É um movimento. Na época, o negro falava... Tinha uma história de... Ramp Family, né? Aquelas bandas que falavam de... Né? De assuntos relacionados a... Relacionados a agricultura. Agricultura. É... Erbocinética, né? Que é o estudo da... Da velocidade que as ervas crescem, né? Erbocinética, sacou? Exatamente. Era isso. Era isso. Era uma galera que... Que chutava o pé na porta, assim, né? É... Bem o que eu falo. No... A gente, num determinado momento, a gente... Era, talvez, a primeira banda que afrontou a censura que existia. Porque a censura tinha sido abolida, né? Mas ela foi abolida no papel. A censura ainda rolava velada, né? A gente sofreu muita censura velada. Quem nasceu, quem nasceu no passado recente, não faz ideia também do que que era você ter o disco do Raimundos, que era realmente uma afronta mesmo. Era tipo, cara, é isso daqui e a gente vai falar e foda-se, enfim. E o... E o primeiro single do Planet Hampton que eles cantam do Legalize Já, em 94, 95. Hoje em dia, você falar sobre isso é uma coisa que... É uma discussão aberta e tal. Não era, não era. O que aconteceu com a Ludmilla. A Ludmilla fez a música lá do Verdinho dela lá e... E veio um monte de gente, né? Brigar, falar, ah, apologia, perdeu os patrocínios, perdeu uma coisa... Isso, na época, as pessoas não tinham, não sabiam como lidar ainda. Porque, como a censura tinha sido abolida há bem pouco tempo, tipo, as pessoas não tinham como fazer censura. Então, elas ficavam assim, né? Foram pegas meio de surpresa, assim. Acabou a censura? Então, vamos ver se acabou mesmo, né? A gente falava de... Putz, o segundo disco da gente, o Lavô Tá Novo, é o disco brasileiro que tem mais palavrão de todos, assim. E isso tá indo por uma major, sacou? E os caras da gravadora tinham uma dificuldade imensa de encontrar uma música de trabalho pra poder tocar na rádio. Porque, apesar da censura ter acabado, as rádios não tocavam música com o Paulo Avião. Não tocavam música falando de maconha. Era complicado, cara. Foi bastante complicado. Mas, então, terminando essa história do Planet, Planet são irmãos, cara. São brothers. Até hoje, a gente, quando se encontra... Eu faço questão de ver o show do palco. Adoro sempre. Putz, maravilhoso. Putz, Marcelo, Rafael... Esses caras eram... Eram e são, né? Tipo família, sacou? Sim. É, e viveu uma história junto, né? Ali, a Luciano Joventa torceram uma leva de bandas, assim, cara, que entraram realmente na história do Brasil. E é legal saber que todas eram unidas, cara. Pra quem tá acompanhando aí, a galera era unida demais. Unida demais. Inclusive no boicote que teve em 2001. Vale lembrar isso. Lá do Rock in Rio, a galera se uniu. E foi difícil fazer essa união ali. Não é fácil, não. E a galera conseguiu o espaço e hoje colhe os frutos. Não sei se eu tô falando errado, mas é a leitura que eu tenho disso daí, né? Do quê? Do... Da união. Da união. Vocês conseguiam o espaço e conseguiam o que queriam. É, eu acho que nos anos 90 era bastante junto, assim. Era todo mundo muito junto, assim. Tinha essa trindade, né? Que era... Eu botaria até uma quadra. Que seria o Raimundos, a nação, o Planet e o Charlie Brown. Só que aí a nação passou por aquele problema e tal. Mas eu continuo... Acho que são as coisas que tem mais cara dos anos 90, assim. Tipo... E a forma que a gente se relacionava, assim. Todos eram amigos. Todos eram quase parentes, assim. A gente chegava em Recife, assim. A gente ia andar com os caras da nação zumbi. A gente chegava no Rio e ia andar com os caras do Planet. E da mesma forma. Eu saia com chorão. Eu frequentava a minha casa. Sacou? Da mesma forma. Eu conhecia os lugares todos que ele morou, assim. Porque a gente era aquela coisa. Uma... Uma galera que se frequentava. Que era amigo mesmo, né? Não era uma... Hoje em dia, não sei. Não vejo isso uma... Um sentido, assim, de família. As bandas mais novas... Existe e tem menos, né? Tem menos nível. É, mas... A gente sente um certo preconceito com... Sei lá. Com a nossa temática e tal. Porque... Ah, se fala muita merda. É machista. É sexista. E tal. E... Cara... Eu até aceito que chamem a gente de sexista. Tudo bem. Porque Raimundos fala de sexo pra caralho. Sacou? Mas machista, não. A mulher, dentro do universo lírico do Raimundos, a mulher, ela tá sempre numa posição de... Sabe? De veneração, quase, assim. E eu te falo mais, assim. Se fosse machista, a gente não tinha virado até hoje. Que nossos principais fãs, na época, eram as mulheres. Porque a gente falava de mulher, mas falava de mulher de uma forma mais direta. Mas sempre de uma forma muito, sabe? Muito... Muito, sei lá. Muito querendo homenagear mesmo. As mulheres eram uma coisa de... Eu acho que no dia que as pessoas começaram a problematizar sexo, cara... Porra... Ih, será que vai acabar? Não, não, já foi. Eu acho que a gente vai daqui a pouco daqui a dois minutos. Mandei pro ar. É aí, mas vamos que... Acaba. Você não fez pergunta nenhuma. Acaba que há dois minutos. Nenhuma! Faz uma pergunta, então. Isso foi maravilhoso, cara. Isso foi maravilhoso. Porque, assim, eu tô cada vez menos preparando pauta. Porque, cara, eu quero ouvir também. Eu quero saber de história. Quero que você... Cara, as histórias dos baixos, eu tô louco pra sair e contar pra todo mundo que não viu a live. Assim, vai agora na Raticidade. E confere a live, cara, que você vai ver umas histórias incríveis. E outra coisa, você me economizou uma grana. Eu não compro mais o Rick & Baker. Então, já me economizou um dinheiro essa live. Não, não compro. Não compro. Aliás, vamos falar mais uma coisa do Rick & Baker. Tem dois minutos ainda, né? Eu peguei o Rick & Baker. Depois de muitos anos, eu levei ele lá no beco dos baixos. E eu mandei botar um pré nele. Sacou? Aí, hoje, o Rick & Baker, ele é... Ele é ativo, né? Ele deixou de ser passivo. Quer dizer... Deixou de ser gay. Agora é só... Etero. Brincadeira, galera. Mas o... Eu botei um pré nele. E eu descobri que o... Que o Chris Square, do Yes, que ele tocava com o Rick & Baker, também tinha um Rick & Baker com um pré. Sacou? E era um pré que já vinha no baixo. Então, o modelo... Se você for comprar um Rick & Baker, tenta achar o modelo do Chris Square, que já vem com o pré, já é um baixo, já com a captação um pouquinho melhor. Eu, inclusive, eu não posso nem falar disso, mas a gente tá fazendo uma série de releituras e tal, durante esse tempo de quarentena. Eu e o Fred e o Marquinho, né? E uma... A gente fez o Heroes, do... Se vocês procurarem aí nas minhas redes sociais, tem, eu acho que ainda tem no meu Instagram, você procura... Tem a gente tocando Heroes, né? Do... Até em homenagem ao pessoal que tá na linha de frente aí, do... Do combate aí, do... O pessoal da saúde... Vai cair em 43 segundos? Vai cair, vai cair. Mas aí a gente volta. Então, mas ó... Me sigam aí, quem tiver dúvida, quem tiver... Quem quiser saber... Não, não, mas eu tenho três perguntas que eu quero fazer. Você se incomoda de voltar novamente? Volta, pode voltar? Bora, que a gente faz mais uma hora. Você pode. Fácil. A gente volta, não tem problema nenhum. Então, como é que é? Você vai me chamar de novo? Quando cair, você me chama de novo, é isso? Pode ser, senão... Se eu não conseguir te chamar, se der erro, eu vou no meu pessoal e te puxo de lá. Mas eu acho que vai rolar na Raticidade. Não, o problema é que se você fizer agora, direto, você perde o arquivo, né? Você tem que fazer... Você não consegue salvar. Eu sei porque eu tô fazendo várias lives, então você tem que encerrar e fazer outra live de outra forma. A gente vai renovar mais uma horinha. Né não? Pelo menos uma meia hora que eu quero fazer minhas perguntas. Eu tenho pergunta. E eu tô muito curioso pra saber. Eu já pulei tudo aqui, porque o que eu tinha pra falar é bem menos interessante do que o Canilso tem. Eu vou falar sobre as minhas três perguntas de sempre. Quem tá acompanhando sabe bem. Fael já até puxou ali um spoiler. Vamos puxar de novo. Não consegui salvar. Tá aí Guilherme na área. Não consegui salvar a live. Não sei porque. No final deu algum ruim aí. Grande Rodarte. Falamos muito da toca do bandido Rodarte. Muito. É... Esperar o Canilso entrar aí. Não consegui salvar, cara. Não consegui. Eu tenho que falar isso pra ele dessa notícia péssima. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não consegui salvar, cara. Não apareceu. Eu tava ouvindo. Eu vi. Eu tava ouvindo o que você tava falando. Não apareceu. Um abraço pro Felipe, pra Constança. Tipo... Adoro. Adoro. Todas as vezes que eu... Eu me lembro da casa lá do... Da toca do bandido. A gente viu a parada saindo do chão. Literalmente. Eles construindo o estúdio. Eu tenho uma amizade muito grande. Tinha, né? Pelo Tom Capone. O Tom Capone morava na continuação da minha rua. Eu vi ele no início. Quando ele pegou... A gente começando a pegar os primeiros instrumentos. O Álvaro e o... O Ricardo, irmão dele. Eles no início do Peter Perfeito e tal. Era tipo... São muito... Amigos muito queridos, assim. Eu tenho uma saudade incrível. Adoro aquele lugar. Sem brincadeira. Se ela quiser vender a casa... Eu... Sem brincadeira. Eu faço um empréstimo e compro, cara. Porque aquele lugar é maravilhoso. A primeira vez que eu fui no estúdio foi recente. Conheci o Rodarte há... Oito meses. Seis meses. Acho que uns oito meses atrás. Cara... Eu tive vontade de chorar quando eu entrei lá, cara. Assim... A aura... A parada é inacreditável. É pesada. Lá é... Lá é heavy, mano. Lá é heavy. Lá tem aquela escada do... Do Santos Dumont, né? Tá ligado? Uma escada que você só consegue subir se for com o pé. Pra subir em cima do... Do... Do mezaninozinho. Tem uma escada do Santos Dumont, sabe? Aquela escada que... Você só consegue subir se você for com o pé direito primeiro. Sacou? Sim. Sim. Tem umas curiosidades. É muito legal. A gente gravou... A gente gravou o que lá? A gente gravou a volta do Raimundo. Quando o Rodolfo tinha saído, a gente fez o... A gravadoria lançar um... Buscou, né? Nos arquivos que tinham sido gravados, que estavam inéditos, assim. Tinha um show da gente tocando com o Mark Ramone. E ela ia lançar aquilo, de qualquer jeito, né? Aí o Fred tomou a frente e falou, não. Se vocês vão lançar, a gente quer botar alguma coisa aí também. Aí saiu o disco... Éramos quatro, né? Que era o... Esse show do Ramones e algumas curiosidades que ainda não tinham sido gravadas. E a gente registrou a única música inédita do Raimundo que tinha pronta, né? Que era a Sanidade. A gente mudou um pouquinho o arranjo e gravou. E a gente gravou no estúdio, na Toca do Bandido, antes da sala principal ficar pronta. A sala ainda estava sendo construída. A gente gravou e ainda era um quarto, assim. Ele falou que gravava na sala de casa mesmo, literalmente. Um no quarto, outro na sala, mesa ali no meio. Sim, era no primeiro quarto ali. Eu lembro até hoje. Acho que eu tenho isso em vídeo em algum lugar. A Adriana, logo do início do Raimundo, assim, ela... Tipo, eu comprei câmera e tal e ela começou a meio que registrar. Então, o Cesta Básica, não sei se vocês conhecem, tem aquele... Claro! Do Raimundo, aquilo ali. É a câmera da Adriana. Tipo, são as coisas que a gente foi gravando e foi tentando registrar, né? Então, eu acho que a gente tem algumas coisas em vídeo dessa época, assim. Da volta do Raimundo, a gente gravando lá na Toca. Iraco! E depois, anos depois, a gente fez uns ensaios na Toca do Bandido. A gente fez até meio que ficamos lá hospedados e tal, que a gente tava ensaiando com o Tico Santa Cruz, porque o Tico fez uma turnê com o Raimundo. Isso. Poucas pessoas se lembram ou chegaram a... Porque foi uma coisa bem rápida. A gente tocou, acho que... Foi bem pouco, né? Foi tipo, acho que não chegou a dez shows, eu acho. A gente tocou bem pouco, assim. Mas a gente usa ensaios, a gente ensaiou lá na Toca. Lá dentro da Toca mesmo. Lá nessa sala onde estão os instrumentos todos. E eu acho que tem isso em vídeo também. Irada. Se eu não me engano. Iradaço. Eu vi isso recentemente. Cara, eu vou te fazer três perguntas, que assim, eu sempre faço. Pulei todas as outras, porque já foi maravilhoso. Qualquer coisa a gente marca ultralight. Demorou. O tempo é o que não falta. É, por isso que... Três perguntas que eu sempre faço. Vamos lá. Qual o show do Raimundos e um que você tenha assistido, que não é do Raimundos, que mais te marcou? Qual que você me lembrou agora? Não sei se eu fiz pra vida, mas... O show que mais me marcou do Raimundos foi a gente abrindo pro Ramones e Sepultura, na turnê. Na turnê S de Chaos. Que era... Do S de Eaters, né? É, do S de Eaters e do Chaos AD. Caraca, eu não sabia. S de Chaos, caraca. S de Chaos. Era Ramones e Sepultura. E aí a gente abriu pra eles no... Aliás, essa turnê inteira, o nosso relacionamento com o Ramones é uma coisa fora de série. Porque eles... Era uma banda que talvez tenha sido a banda mais emblemática pra gente, assim, como um todo, assim. E a gente teve a oportunidade de conhecer os caras. Os caras foram muito gente fina, muito legais, muito acessíveis. E, puta, no show de lançamento, o CJ Ramones veio, fez uma participação. A gente ficou amigo do cara. E aí, dali uns meses depois, chamaram a gente pra ser a banda pra abrir a turnê. A gente tocou em três shows. Foi no Pavilhão da Santê, perto de Camboriô, ali. Na Pedreira, né? Paulo Leminski, em Curitiba. E no Gigantinho. Eu já vi até o vídeo de vocês encontrando eles e tal. Sim, nossa. Foi no mesmo encontro. Foi, é. Aquilo ali foi... Era no dia do show do Raimundos, aquele encontro. Que a gente... Não, a gente não quer tocar. A gente quer ir no show do Ramones. Não, tocar o quê, meu irmão? A gente vai no show do Ramones. Tá maluco? Vai ter show do Ramones e a gente não vai ver, não. Vocês têm que tocar e o show do lançamento já tá marcado. Aí, caralho, a gente ficou revoltado. E os caras falaram, não, ó, já pra vocês não ficarem putos, então vamos lá. Que eles estão recebendo o negócio hoje, o disco de ouro. E a gente foi lá, pegou autógrafo e tudo. Pô, caralho. E aí fizemos amizade com o CJ e tal. Fomos com ele, ele saiu com a gente de noite e tal. Foi pra casa dos amigos, a gente tocou. E aí, pra nossa surpresa, ele foi no show de lançamento do Raimundos. E fez uma participação, tem isso gravado até. E aí, puta, quando chegou no final do ano, novembro, por ali, chamaram a gente pra fazer a abertura dos shows. E quando chegou no Gigantinho, puta, eles começam o show com o Gliss Creebop, se eu não me engano. Uhum. E aí, falando, these ones go to Raimundos, because they fucking kick ass. E pá, e mandaram pra gente, cara. Nossa, ele... Acabou, né, cara? Não tem... Qualquer show do mundo não vai ser melhor do que aquilo, cara. É o que ficou mais emblemático. Agora, um show que eu assisti... Deixa eu ver um show que eu assisti... Eu ia falar Ramones, mas ia ser redundante demais. Eu assisti duas vezes o Pantera, foi foda. Ups! Ups! Não, na verdade, três. Foi uma no... Uma no... Como é que é o nome daquele negócio do Ozzy? Ozzy Fest, lá em San Bernardino, na Califórnia. E duas vezes no Olympia. Uma foi em dezembro de 93, e a gente tava ali ainda no processo de preparar pra gravar o primeiro disco. Antes de gravar o primeiro disco, a gente... Novembro de... Não, dezembro. Dezembro de 93. Isso foi foda. Foi sinistro, sinistro. Cara, eu sinto que você tem uma pegada meio do Rex tocando, sabia? Sim, eu é uma... Eu gosto. Gosto bastante. É verdade. E a gente... A gente viu o show de uma forma... Eu consegui. No segundo, principalmente. Fiquei sem voz. Tanto que no dia seguinte estavam gravando o Puz, eu acho, no bebop. E a gente tinha que fazer backing vocal de galera. Sabe aqueles backing vocal que juntam todo mundo? Sim. E eu tava sem voz. Eu não conseguia. Tava sem voz. E eu sabia todas as músicas. Fiquei sem voz. No segundo, a gente ficou no mezanino, que o Olympia aqui em São Paulo, ele tem dois mezaninos assim, que eles avançam quase dentro do palco, assim. E a gente já tava com banda e quem tava trazendo o show era o nosso empresário. Então a gente ficou na camarote, né? Massa! Camarote! Você vendo o show praticamente de dentro do palco. E os caras vendo que eu conhecia as músicas, cantando e tal. Aí o Rex veio e tacou um bolo de palheta. Eu peguei. Aí o Dimebag veio e tacou um bolo de palheta em mim, assim. Eu peguei duas, assim, sacou? Então, tipo, esse show foi bastante emblemático também. Cara, isso que você falou de pegar palheta... Vou te pedir um segundo. Você falou de pegar palheta, teve um show que aconteceu isso comigo. Eu tava que nem um louco cantando na primeira filha, que minha banda favorita é Bad Religion. Eu tava que nem um louco, louco cantando. Pois então. Aí em 98 ele jogou também a palheta. Algumas pra eu pegar. Eu peguei uma. Tá aqui, ó. Dei em 98. Guardadinha do Jay. Guardadinha. Tem dois anos pra ler. Eu estive... A gente fez o Apertour com o Bad Religion também. Tipo... Aí eu tenho aqui também. Mas tem umas coisas mais legais. A gente rangava junto, né? A gente sentava junto na mesa com os caras do Bad Religion. Eu tava... A minha banda a gente fez uma turnê nos Estados Unidos. Fone Trio. E a gente chegou lá, tocou, falou lá. E conheceu uma... Na Califórnia. Conheceu uma empresária que falou, ó. Eu adorei a banda. A banda acabou logo em seguida ficando em ato. Porque teve um estresse, enfim. Mas aí ela falou, pô. Vou te apresentar a um produtor. Que o cara quer gravar. Coisa nova. Tô super animado. Ah, beleza. Acordamos. Tomei banho. Entrei no carro. Tá, beleza. Aí ela falou, vou tocar aqui na porta e tal. É... Só pra você saber o nome dele é Greg. Eu falei, ué. Greg, tá. Aí quando abriu a porta era o Greg Hatson. O guitarrista do Bad Religion. E aí ele tava com umas... Com uns biscoitinhos. Aí ele falou, olha, minha cachorra reviralata. Eu acabei de pegar. Ela tem muito medo. Pega um biscoitinho e dá pra ela pra não te morder. Cara, eu achei que eu fosse infartar. Juro por Deus, cara. Eu falei, eu vou... Vou morrer, cara. E aí a gente passou dois dias na casa do Greg Hatson. Gravando. Gravei com um baixo do Jay. Guitarra do Greg Hatson. Batera do Bob. E eu assim, cara. E ele fazendo cupcake pra gente. Assim, e aí, cara. Tudo bem? Beleza? Eu acho que foi o auge da minha vida, cara. Tirando o nascimento da minha filha e meu casamento. Foi o auge da minha vida. Fale mesmo. Então, essa coisa do... Essa coisa do ídolo, assim, é complicado. Tipo, eu sou totalmente anti-ídolo, assim. Eu não... Quando eu vejo que o cara tá meio se achando, assim, eu já não... Ah, eu odeio. Odeio, é. Eu paro até de ouvir banda, cara. Pois é. Eu não vou citar. Mas tem bandas que a gente tocou que esses caras foram... Eu achei que eles estavam se achando demais, assim. E perdi totalmente o tesão, assim, sacou? Mas, engraçado, os maiores, os mais fodas, aqueles que a gente fala, pô, esse cara é foda. Esses, normalmente, eles são muito humildes. São muito pé no chão, sacou? Eu acho que faz parte o cara ser, né, tipo... Porque ele... Pra ele transparecer isso na música dele, assim, é muito difícil. Quando o cara é um bosta, você começa a ver que a música dele também é meio paia. Essa coisa, engraçado. É difícil. Cara, assim, eu vou até citar uma banda internacional, na verdade, é uma banda que eu gostava muito, mas muito, muito, muito. Aí eu li o livro, que é meio com integrante e tal, no FX, o Fat Mike. Aí comecei a ser o Fat Mike meio querendo aparecer mais do que a banda, meio... Sei lá, no Estrela, aí ele falou aquelas besteiras lá. Sim, aí tem aquela história do ele bater no fã, de dar uma cotovelada e depois um chute na cara, tá ligado? E depois chamou o fã pra fazer uma cena. E aí, no Texas, ele falou assim, ah... Logo no ano seguinte, que teve aquele tiroteio, que mataram várias pessoas no show caldo. Foi, falou uma bosta ali, né? Ele falou uma besteira. Aí, cara, pra mim, desanima. Não sou disco, eu não... Eu tenho carinho pelas coisas quando eu era mais novo, mas hoje em dia eu já acho meio... É o que você falou, acho que eu termo muito bem, eu acho meio paia. Deixa pra lá, que eu vou ficar na minha aqui mesmo. Porque o lance de você mexer com música... Música... Você tá num palco, você tá acima dos outros, assim, né? Tipo... Fisicamente falando, você tá num plano mais alto, né? Então, você... Ali já é esquisito que você tá num... Eu acho interessante porque todo mundo consegue te ver, mas... Você não é mais que os outros, assim. Concordo, né? Você é uma pessoa normal que você teve sorte de conseguir viver de música, viver da sua arte, assim. É um privilégio muito grande, muito, muito grande. Quantas bandas, quantas pessoas que você conhece que topam pra caralho, que mereciam ter maior sucesso, maior evidência, ser uma celebridade mesmo de verdade e que nunca alcançam, assim. Quantos guitarristas, quantos baixistas, quantos bateristas ou vocalistas, assim, que, puta, tentaram, tentaram, tentaram e nunca conseguiram nada, sacou? Tipo... Você ali, você que conseguiu, você que vive disso, você deve um respeito muito grande a essa galera que não conseguiu, saca? Com certeza. Muito grande. A cada uma das pessoas que curte o seu som, a cada uma das pessoas que, puta, compra o seu CD, que vai no seu show e tal, são eles que, em primeira análise, assim, são os responsáveis diretos pelo seu sucesso, sacou? Você não é mais que ninguém, você, tipo, você tem muita sorte, porque não se trata de mérito, saca? É oportunidade. É um, a gente, eu gosto de falar que é um camelo selado, assim, o camelo, o sucesso é um camelo selado que passa na porta da sua casa, você pode correr e subir em cima dele, mas ele vai passar uma vez, se você não se esforçar em correr e pegar, ele vai embora, ele é um... E, tipo assim, a gente teve a sorte, o camelo passou, a gente pulou e ele nos levou, então... É sorte, cara, é oportunidade, sabe? É aquele momento do... como a gente tava falando lá atrás, o Banguela apareceu, a MTV queria uma cena dos anos 90 e a gente pulou ali, cara. Puta, eu larguei curso na universidade, puta, coloquei o futuro da minha família em jogo e foi um pulo no vazio, né? Não sabia o que ia acontecer, saca? E, puta, graças a Deus e ao nosso esforço e a nossa perseverança, a gente conseguiu viver disso, assim, eu criei minha família, comprei minha casa, comprei meus carros, meus instrumentos, tudo com o sordo do... com os calos dos meus dedos, sacou? Isso aí. Mas quem possibilitou isso em primeira são os fãs, então... Isso aí, cara. O fã é a coisa mais importante e eu não gosto muito desse distanciamento, assim, ó, tipo, até tem uma certa dificuldade com autógrafo, foto e tal, porque eu me julgo apenas uma pessoa normal ali que se deu bem tocando. Eu prefiro dez vezes mais sentar e contar a história e falar besteira e tomar um goró com a galera do que ficar nessa posição de sentado assinando autógrafo e... próximo autógrafo... Tá aqui o seu autógrafo... Sabe, eu acho isso muito palha. Nunca gostei. Nunca gostei. Eu sempre prefiro... E aí era um problema, porque a gente ia fazer tarde de autógrafo e eu... Como é o seu nome? De onde você é? Você tem banda e tal? E os outros se esperando pra dar autógrafo. Você vai, cara, assina essa porra logo aí. Não, cara. Trocar uma ideia aqui. Ah, cara, mas isso faz toda a diferença, cara. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu te contei a história lá dos Estados Unidos. Eu saí de... Eu já era fã do cara. Eu saí de lá e falei assim, cara, ele é uma pessoa querida. Ele foi super educado e em nenhum momento... Eu tive a impressão exatamente igual a sua, cara. A gente chegou pra tocar na Wapet... E a Wapet era, tipo... Era basicamente o casting da... 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 Da Fat Rack Records. E da PTAF também, né? E da PTAF também, né? Mas tinha muito da Fat Rack também. Muito Fat Rack, muito. Legwagon, Millie Koi. Então, era isso. Era basicamente as bandinhas de hardcore melódico californiano, né? Tipo, Legwagon, MXPX... Less Than Jake. No Use For A Name, né? Less Than Jake e tal. Saca? Puta... Mas era tudo muito parecido, cara. Era muito... Parecia que tocava uma banda... O tempo todo a mesma banda só mudava os componentes, assim. Mas era a batida igual, a pegada igual e tal. E a gente era Raimundos. Raimundos sempre foi desse jeito esquisito, né? Então, no primeiro show... No primeiro dia, a gente tocou ali no meio daquela galera... Os caras do... Era... Specials... As duas bandas que encerrava eram Specials e Bad Religion. Os caras do Bad Religion e do Specials, eles falaram... Cara, essa banda é esquisita, cara. Vamos botar essa banda mais perto que eu quero ver o show. E aí, a gente ficou sendo a última banda... Depois da sequência de todas as bandas... Antes de entrar o Bad Religion e o Specials. E o Specials e o Bad Religion, eles alternavam... Um dia era o primeiro e no outro dia era o outro, sacou? E aí, a gente fez muita amizade com os caras do Bad Religion. Por causa disso, porque era diferente. Eles são muito... Eles são uns queridos, cara. Eu já conhecia alguns... E eles não... Foi muito massa. A gente sentava pra arrangar. Tô te falando, cara. Sentei pra arrangar quase todos os dias com esse Greg Brother aí. Caraca! O outro maluco lá com... Que é físico. Isso é... Ah, não. Esse é o Greg Graffin. É o vocalista. Greg Graffin. Físico. Ele é professor em faculdade. E eles são super educados, cara. Eu já fui de, assim, ficar esperando sair de show. Sempre foram muito educados comigo, assim. E isso faz toda a diferença, cara. Acompanho até hoje. Quando eles vieram no Brasil, a gente tava no Rio. A gente foi ver eles no Metropolita. No Metropolita tava lá, certo. Eu tava lá também. É, todo o show Bad Religion no Rio de Janeiro tava lá, cara. Já foi uns oito. Já viajei pra assistir. Eu amo muito Bad Religion. Nossa senhora. Então, a minha pegada... É um pouco... Como eu sou um pouco mais velho, a minha pegada é de uma geração um pouco anterior, sacou? Tipo... Dead Kennedys, Ramones, Dan. É um pouco mais velho, sacou? Tipo, a minha raiz de punk, assim, é 77. Tirado. Máximo ponto. E aí, tipo isso, Dead Kennedys. Bad Brains. Bad Brains. Black Flag. Black Flag. A gente olha. Black Flag, na verdade, ele equilibra momentos maravilhosos com momentos muito trash, né? É, então, tem um disco Heavy Metal, né? Cara, é meio esquisito, cara. É meio esquisito. Eu sempre gostei, eu sempre gostei, eu sempre achei massa. E a gente, anos depois, a gente foi conhecer o Henry Rollins, né? Caraca, irado. Muito massa também. É tipo, eu sou fã, eu tenho... Hoje em dia eu tenho muita coisa de Rollins Band. O Rodolfo jogou meu End of Silence fora, cara, quando ele virou crente, cara. Sabe aquele disco do sol, assim, das costas? Tá ligado? Tá ligado, pô. Maravilhoso. Uma obra do filme. Jogou fora, cara. Filha da mãe, desgraçado. Esse disco é muito bom, cara. O Henry Rollins, ele é... E ele também era debochado. Ele tinha uma pegada... O Black Flag, eu acho que tem, assim, um encontro com o Raimundos, assim, pelo deboche, pela ironia, né? Sim, olha aqui, o Felipe tá lembrando dos ensaios lá na toca do negócio. Na toca do bandido. É, olha, foi o primeiro show com o Tico Santa Cruz, foi uma homenagem ao Tom em Brasília. É verdade isso aí. Pode crer, lembro disso. A gente tocou aquela música do... Como é que é o nome daquele maluco? Caramba, esqueci. Eu tô com a música na cabeça, mas não lembro o nome dele. Do Neil Young. Que era a banda preferida do Tom. Keep on rockin' on the freeway. Tá ligado? Pearl Jam regravou também. Muito bom. Foi, verdade. Tem uma versão do Pearl Jam, né? Essa foi a música em homenagem ao Tom Capone. Aí eu toquei, mas ninguém tirou a letra. Aí ficou a gente tocando e só entravam no refrão todo mundo. Que porra que é frio, né? Muito bom. Cara, aí eu vou aproveitar o gancho do show e vou te fazer a minha segunda pergunta que eu sempre faço. Indica pra galera um disco nacional e um disco internacional. Um que seja da sua cabeceira aí pra galera dar o play aí durante essa quarentena e curtir. Cara, é um disco nacional que eu ouvia e era tipo... A gente saía pra dar rolê no carro do Barney e a gente ouvia de cabo a rabo. Era um disco do Camisa de Vênus. Caraca, graças a Deus. Camisa de Vênus. Eu acho que é Camisa de Vênus. O nome da banda é Camisa de Vênus. Acho que o nome do disco é Camisa de Vênus. É muito bom. Não é o segundo que tem os maiores hits, é o primeiro que tem as músicas mais legais. Eu acho muito foda. É um puta de um disco nacional. É da minha geração, né? Então, procurem, ouçam. Esse daqui, por acaso, não? Não, é um antes desse. Antes desse. É um que tá só escrito Camisa de Vênus na capa, assim. Camisa de Vênus. Esse aí é o segundo que tem o... Esse aí é o que tem Sica Xambor e tal. É um antes desse. Vamos achar aqui pra galera já ir direto e conectar. Enquanto eu procuro aqui o Camisa de Vênus, internacional. Qual que você acha que a galera vai curtir? A internacional eu vou falar um disco que, puta, talvez seja o meu disco de cabeceira preferido. É o do Fate No More, é o... Aquele vermelho, é... É King for a Day. King for a Day, Full for a Lifestyle. Putz, Guilherme, é muito bom. Você falou a mesma resposta de alguém que me falou semana passada, cara. Falou desse disco, cara, que é tipo o favorito. É maravilhoso esse disco. É maravilhoso, cara. Eu não me lembro quem foi que falou, não. Falou desse disco aí. Olha, vou falar um negócio. Bandas onde o baixista manda, tá ligado? São bandas boas. Iron Maiden? Não ouviu. Deu uma travada bem na hora que você falou. Iron Maiden? Iron Maiden? É, eu não sou muito fã de Iron Maiden, não. Mas porque... Não, mas ele manda. O CBR ele manda. Eu tenho problema com Iron Maiden. E é um problema por causa de ter encontrado os caras, tá ligado? Ah, tá. Entendi. E é aquele negócio, você tem uma certa estima pelo cara, se ele for cuzão, você fica puto, né? E eu fiquei puto com o som do Iron Maiden. O chorão me deu até uma cabeça, cara, com todos os... Uma cabeça do Ed, com todos os CDs. É. E, cara, tá tudo no plástico ainda, nem abri, mano. Peguei bode forte. Entendi, entendi. Eu peguei bode, eu vou contar até a história, que é uma história boa. A gente tava no segundo disco, a gente foi tocar no Monsters, né? E o... A gente... Uma das atrações do nosso show era a gente tocar as só e sem com as backing vocals, né? As backing vocals eram a... Patrícia Coelho. E se eu não me engano... Era a Adriana, que era... Uma outra Adriana, não é a minha Adriana. A Adriana era a backing vocal do Leandro e Leonardo. O Leandro já tava até vivo. E... Puta, a gente... No nosso horário de passagem de som, tudo certo, tudo bonitinho. Todo mundo tem o mesmo tempo pra passar o som, a gente tá passando o som. De repente, os caras do Iron Maiden entram empurrando os cases, meu irmão, no meio do ensaio, no meio da passagem de som da gente. Assim, no nosso horário. Falando assim, não, vocês são um opening act. Aqui, o nego veio pra ver Iron Maiden. Aí, eu falei... E eu falei, não, cara, a gente é... É um festival que tem várias bandas. Vocês não são a banda principal. Vocês são apenas uma das bandas. E os malucos... Fuck you fucking Brazilians. Que isso? This is Iron Maiden. E aí, quase saiu porrada, mano. Sacou? Pô, imbecil, né? E tipo assim, não... A gente... Entraram empurrando os cases pra dentro do palco, cara. Tem a história do traje de rigor com a galera do Peter Gabriel, né? Mesma história, cara. Mesma história, cara. É a mesma coisa. O cara acha que chegou no Brasil aqui, que aqui só tem... Sabe? Tem que ter respeito. A gente não faz isso na casa de vocês e vão fazer na nossa. E era tipo uma época que a gente tava muito bombado. Porque o Raimundo tava bombadaço, assim, sacou? E os caras tavam fazendo show com aquele... E é um cara técnico fina. Blaise Bailey. Mas, puta... Pior fase do Raimundo. E tava muito zoado. Ele não cantava, ele tipo assim... Ao invés de cantar aquele... Run to the hills... Aí ele falava... Run to the hills... O Raimundo ficava assim... Parece que tava lendo o Manuel Bandeira no palco, né? É, o cara... Run to the hills... Run to the hills... E cara, ele... Que porra é essa, mano? E aí, tipo... Eu me arrisco a falar, assim, que o nosso show foi puta de um show, sacou? Ainda mais que a gente tava com raiva, sacou? De ter rolar do negócio, sacou? E aí ele virou treta, sacou? Virou treta. A gente perdeu o tesão em Iron Maiden. Eu perdi até hoje. Eu ouço até, mas não é aquela coisa de acompanhar mais como era, sacou? Sim. Eu tenho outras bandas aí que eu fiquei tretado por causa disso, mas eu não vou queimar o filme. É por uma questão de cortesia profissional, sacou? Mas tem muito nego aí que come miojo aí que arrota a caviar, sacou? Sim. Também... Você acha que o cara é grande, sacou? Porque... Porque a minha também tá acabando. Vai acabar de novo? A sua bateria? Tá acabando a bateria? Não, não, não. A minha bateria. Agora a minha tá acabando. Aí eu botei no negócio aqui. É, botei no carregador aqui. Vou dar um jeito. Tem que eu fique segurando aqui. Vamos nessa. Não, o meu eu botei no carregador. Diz que vai funcionar. Vou lá. Já viu. Já depois daquela atualização... Aqui também tá dizendo. Ó, Raimundo Zé Foda. Ouça que lembra da minha pré-adolescente. Agora ainda melhorou. No começo... No começo ficava travando tudo. O Instagram... Essas atualizações. Agora tá melhor. Cara, e a minha última pergunta. Que não quer dizer necessariamente o fim de uma conversa. Mas a última pergunta que eu sempre faço. Meu estudo antropológico. Olha aí, caiu. Caiu. Voltei. Qual é o artista? Qual é o artista que é o seu... Voltou. É o artista que parece que tá sempre escrevendo pra você, cara. Que você ouve. Parece que o cara tá conversando contigo. Quando você ouve a guitarra. Pode ser uma banda o artista. É... Cara, você não bota defeito. É a parada que tu pira muito, assim. Ó, eu acho que o artista que eu acho que eu admiro mais como letrista, por exemplo. Assim. Que ele faz muito a minha cabeça. É o Diallo Biafra. Tá, irado. Pô. Tá ligado? Só o primeiro a responder, mas, cara... Perfeito, cara. É um... Eu fiz o show dele aqui no Rio. Foi? Foi. Mas o Diallo Biafra passou aqui. Eu fiz o Diallo Biafra que ganhou até um prêmio no... Não é que ele veio com os... Falei. É os Melvins, né? Que tá com ele, não é? Tá zoando agora? Tá com Melvins? É, eu acho que é, né? Não sabia, não. Ele que foi gravando dois dias com o Melvins. Sim. Não sabia, não. Bom, é... O que eu fiz era... Como é o nome do... Deixa eu ver aqui, o cara. Que ele, antes de começar o show, ele falou oito minutos, cara, sobre o Trump. E ainda era a fase... Não, do Bush. Do Bush, na época. Então, é o... Doctors, não sei o quê, das contas? Isso, exatamente. É o Melvins, caramba. É o Melvins. Não, não é possível. Sim, são os Melvins. Pô, não é possível. Eu reconheceria as férias. Será? É Melvins. Pode ver. Os... Como é que você é? Os doutores, não sei das quantas. Eu vi essa torneira. É Guantanamo School of Mets. É Guantanamo... Isso. Foi isso. Eu fiz em 2009, eu acho. Caraca, que irado, hein? Sabia o nome. São os Melvins. São os Melvins. Não, eu não tenho certeza se são os Melvins. Eu acho que é. Eu não posso gravar, porque eu não me lembro do... Eu sei que eles vieram em São Paulo. Eu estava morando em Brasília na época ainda. Eu voltei para São Paulo em 2012. Foi em 2009, mais ou menos. Não foi? Cara, olha só. Esse que eu... Esse primeiro disco da turnê, o baixista foi o Bill Gold do Faith No More. Foi uma galera... Billy Gold, ele veio para tocar no Brasil? Não, não veio não. Ele só gravou. Quem veio, eu acho que foi a galera do Adolescence, cara. Pode ser. Mas foi animal. Foi animal. Mas tem um disco dele com os Melvins, que é o... Não é esse do Guantanamo, não. É o outro. Puta, eu sei que eu tenho... Depois que inventaram o Napster, eu saí baixando tudo. Aí você acha várias coisas, né? Tinha um projeto que era com os caras, que era com o Quinta Hill, do Soundgarden. Puta, eu acho ele foda, cara. Com o... Com aquele maluco do Nirvana no baixo. Chris Novoselic. Chris Novoselic. E na batera? Quem era na batera? Do Jello Biafra? Sério mesmo? Era o Jello. O... O Quinta Hill, é tipo... Como é que era o nome? É Electronic Plantation o nome da música. Eles gravaram só duas ou três músicas. Caraca. É No... Como é que é? No BSW... Depois eu procuro e eu mando pra você. É... Tem uma... Era uma... Foi uma banda que eles fizeram pra uma manifestação. Pra alguma coisa assim. No WTO Combo. No WTO Combo. É isso aí. Caraca, olha aí. É o Quinta Hill. A banda do Jello Biafra. O Quinta Hill do Soundgarden. Monstro. Era... Era Dina. Dina Manuel do Sweet Seventy Spy. Que era a banda do Chris Novoselic. Na batera. E era o Chris Novoselic. Irado, hein? Travou? É foda. Gravou. Gravou uma música, acho que no... Electronic Plantation. E gravaram, acho que um... Um... Uma versão atualizada de... Holiday em Cambódia. Pô, irado. Iradaço. Pra quem tá perguntando aí qual o nome da banda, eu vou botar aqui, ó. Caiu tudo. Caiu tudo. Pera aí. Aqui, ó. No WTO Combo. Vocês entenderam. The No WTO Combo. Caiu tudo. A gente puxou de volta aqui. Não tem problema nenhum, não. Cara... Pô, era uma manifestação e os caras fizeram a banda pra fazer, arrecadar fundos pra essa manifestação. Não me lembro. Vou ouvir agora, cara. Eu anotei várias paradas aqui pra ouvir, cara. Muito bom. Cara, eu acho que estamos chegando aí no final da nossa conversa. Mas eu diria, se você concordar comigo, a nossa conversa é de hoje. A gente... Vamos combinar o papo. Ah, então. Eu tô disponível, Brada. Tá tranquilo. Eu vou... Eu acho que eu vou lá pra cozinha, porque aqui acabou a luz. Deixa eu ver. A gente começou às quatro, já são seis. Já são seis, cara. Eu vou pra cozinha lá. Seis e seis. Já estão duas horas e dez. É um papo bom demais. Eu só vou ter... Eu só tenho que ir por um motivo que eu tô com uma... Minha filhazinha de dez meses. E eu tenho que ir render. Estamos passando. Aí, melhorou. Melhorou, melhorou. Aqui eu vou pra um lugar que tem uma luz melhor. Aqui, ó. Pronto. Ah. Ô, aí sim. Estamos de volta aqui. Aí sim. Até minha mãe entrou aí, ó. Beijo pra Dona Maria Regina. Obrigado pela... Como é o nome dela? Maria Regina. Ô, Dona Maria. Seu filho tem muito boas influências, hein? Toma conta dele aí, que ele é um cara foda. Cara, eu não sou da manhã. Eu tô vendo aqui. Vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho que a galera tá pedindo. Bora, vamos. Vamos falar mais um pouco. Você tá falando do... Aí, a galera tá pedindo pra ficar. Vamos nessa. Você tá falando da live do Diallo Biafra? Do show do... Do Diallo Biafra. Você já foi algum show dele? Eu fui nos dois... Eu fui em dois shows do Dead Kennets. Foi um... Foi engraçado, porque a gente tocou em... Com ele? Não. Só com o Dead Kennets. No... A sua mãe falou obrigado aqui, ó. Manda um beijo pra ela. Então, a gente... Eu fui num show no... Lá no... No Bar Opinião, lá em Porto Alegre. Sim. Tiveram, acho que, duas apresentações, eu acho. E foi bem no dia do meu aniversário. Apresenta de aniversário. Da primeira vez que o Dead Kennets veio. Não foi dessa do fiasco do pôster, né? Mas... Sim. Caraca, isso daí foi muito errado, cara. Nossa. Então, eu não boto a culpa na banda, não, cara. Não, não, não. Não tô falando deles, não, cara. Mas é aquela coisa. Você não pode comprar a briga dos outros, saca? Eu conheço bem quem tava trazendo. Conheço bem. Foi? Tipo, eu acho do caralho. Eu sigo ele, o cara do pôster. Eu acho uma... A foda... Não. O... Cristiano, não é isso? Cristiano, Cristiano. Eu acho que é isso. É, é um monstro. Não, tô falando dele, não. Tô falando da produtora que tava trazendo. Conheço bem. Sei muito bem que a história tá mal contada. Mas, enfim. Como você falou... Então, eu não consigo pegar o lado de ninguém ali. Foi aquela coisa. Você imagina... Você tem que sempre calçar o sapato das duas pessoas, né? Tipo, imagina que você vai tocar uma banda que não é mais aquela estrutura toda que você tinha ou num esquema bem... Como é que se diz? Bem improvisado. Voltar a fazer turnê. Já sem o vocalista. Você já... Os caras já tudo velho, já tudo tiozão. E você vai tocar num país onde, de repente, elegeram um sujeito muito controverso que não agrada... Não faz questão de agradar a todo mundo. E criou-se uma polarização muito grande. Não tô tomando lado, não tô defendendo lado nenhum. Mas se criou uma polarização muito grande. Aí a pessoa vai e faz um pôster totalmente político, né? Totalmente... E você é o cara que você só vem aqui pra tocar e ganhar o seu dinheiro e voltar pra sua casa. Você não vem pra... Você tá com a barra. Não é? Você não vem pra comprar briga de ninguém e tal. Tipo assim. E aí a banda publica. Acha legal aquele pôster. Acha legal a provocação e tal. Tudo bem. Faz parte do... Como a gente já falou aqui. Do rock fazer essa provocação. É uma das missões que a gente tem, né? Provocar, abalar o sistema, provocar as estruturas conservadoras e reacionárias e tal. Do caralho. Ótimo. Mas aí os caras, os tiozinhos lá nos Estados Unidos começam a receber ameaça de morte. Vai vir aqui, nego, vai matar você e seus velho punk do caralho. Sacou? Aí todo mundo vai ficar com ó, né? Com ó. Com ó. Cozinho na mão. Sacou? E aí toda essa galerinha daqui fica puta. Porra, esses caras, esses velhos punk de bosta que são os vendidos. Não sei mais o quê. Não, cara. Todo mundo tem suas prioridades e você não vai sair comprando briga com o ditador da América Latina. É de graça, sacou? É complicado, sacou? É, mas eu acho que tem mais... Tem mais história aí não contada. Tem história... Não deles. Não deles, tá? Mas enfim, é isso. Uma pena. Uma pena que não teve. Teve o Black Flag agora esse ano, né? Não, mas eles voltaram depois disso. Eu acho que não vieram não. Quem tocou agora foi o Black Flag. Eu sei que vieram de alguma forma. Eu não sei se eles chegaram a voltar. Mas eu acho que é uma pena muito grande, cara. Porque, puta... É menos uma banda do caralho. Que eu digo assim, até... Ela é influente em termos de ideologia, de música, de letra, né? De... Muito. Mas eu considero muito mais influente, pelo menos pra mim, musicalmente falando, sacou? Tipo, são músicos que têm um background de jazz ali, sacou? Tem negro que toca muito no Dead Kennels. Então, é... Tipo, a parte política é muito interessante, muito importante. E, com certeza, fechou muitas portas pro Dead Kennels, assim. Sacra? Porque são posturas que você tem que, né, se justificar. Tanto que a treta entre eles, assim, hoje em dia é basicamente isso. É uma treta de ideologia, sacou? O diálogo não admite. Ele não admite... Como é que se diz? O lucro, né? Ou transformar a banda num produto, né? Porque o Dead Kennels era quase que um ativismo musical, sacou? Sim, sim, sim. Eu acabei, eu não vou mentir, não. Eu acabei seguindo muito o dielo, assim. Mas isso não quer dizer uma crítica negativa, não. Foi, sabe quando é natural? Foi natural mesmo. Eu não acompanhei mais, assim, o Dead Kennels. O Black Flag, por exemplo, eu acompanhei e me arrependi. O Black Flag realmente foi piorando. E aí, eu não sei se você sabe, que o Black Flag fez uma turnê que eles brigaram na justiça, né? E aí, o Black Flag, pra quem não conhece, teve, sei lá, 80 integrantes. E aí, o... Sim, tem até a lenda que o Henry Rollins tirou o vocalista na base da porrada no show. Sim, o vocalista do Office, o Keith Morris. Que ele tava mandando mal no show e o Henry Rollins era um fã, subiu no palco, deu uma colada nele, pegou o microfone e cantou, sacou? Cara, aí, teve uma turnê há três ou quatro anos atrás que era uma turnê do Black Flag e eles formaram uma banda chamada Flag, que era o Keith Morris no vocal, bateram o Bill Stevenson do Descendants, no baixo, era o baixo do Black Flag, eu esqueci o nome, um baixinho. E o guitarra era o Stephen Angerton do Descendants, esse daí, cara, tem um vídeo do show completo, tinha uma Flag no YouTube, animal, animal, muito bom. Então, essa minha história aí, cara, essa minha... meu background, eu gosto... a gente ouvia muito na época, assim, né? E aí, pra nossa surpresa, porque o Black Flag era meio ali, né? Junto com o rolê do skate e tal, e os caras, do nada, lançam um disco totalmente heavy metal, assim, sacou? Na época, ele ficou meio... não pegou muito bem, sacou? É, eu tava até vendo o documentário dos ratos, eu acho. Engraçado isso, né? Porque aqui aconteceu algo semelhante, né? O Rato se aproximou muito de Sepultura, e eles foram mega criticados por isso, né? Do punk que tá se aproximando do metal, e eles viraram, assim, na minha humilde opinião, os reis do crossover do metal e punk no Brasil. Mas na época, eles falaram que eles foram muito criticados por isso, muito. Sim, a virada ali dos anos 80 pro 90, eu boto até na conta um pouco do Suicide, do D.R.I. e tal, assim, né? Que era o crossover, era... começou mesmo, eu vou gravar, mano, sabe aonde? No disco do M.O.D., não era nem S.O.D., era M.O.D., era antes do S.O.D., que era com aquele Billy Milano, com o... Com o maluco do... do Antrax, o... O Doutor Gil tá foda, minha memória. Ai, meu Deus, eu tenho o livro dele aqui, caramba. Scottie, ou não? Scottie, é, Scottie. E os maluco do punk ali, do D.Charge, eu acho. Acho que era isso, o M.O.D., que era uma banda de crossover, que era, tipo, os caras punk junto com os caras do metal, tocando um som novo, um som mais cadenciado, mais pra nego fazer o mosh, né? Que era aquela... o mosh que a gente achava... Que hoje não é o stage diving, né? O mosh é o ritmo que as pessoas fazem aí na roda, né? Isso que a gente chama de mosh. E é bem essa D.R.I. E o M.O.D., Suicidal, sacou? Cara, Suicidal total, né, cara? Total, né? Ih, rapaz, vai travar, eu acho. Será? Será que vai travar? Será que acabou a bateria? Será que meu celular vai tombar? O que será que está acontecendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ou estão ouvindo o caniço? Vamos lá. Está travando. Opa! Saiu. Vocês estão me ouvindo? Estou aqui? Deve ter acabado a bateria, cara. Deve ter acabado a bateria. Vamos esperar um pouquinho. Se o caniço não voltar, a gente... A gente encerra e fala depois. Aproveitar e dar outro piso aqui para a Dona Maria Regina. Eu já te retorno a mensagem. Eu vi que eu recebi aqui, tá? Já vou retornar. Caiu o sol caniço. Tudo bem. A gente está falando sobre punk dos anos 80, hein, cara? Punk dos anos 80, coisa muito boa. Black Flag. Tem Mind of Threats também. Tem, enfim, Descendants, Bad Brains, Ramones. Muita coisa boa. E, cara, que bom que vocês estão curtindo a minha live mais longa, hein, cara? A gente já está batendo papo há 2 horas e 17, cara. Já teve de tudo, cara. A gente já falou de contrabaixo. A gente... Contrabaixo, ó. Já falamos de baixo. Várias histórias. Já falamos de turnê. Já falamos de recomendação. Pô, Kleber, está desde o começo, cara? Pô, obrigado, cara, por estar aí. Vou perguntar ao José Maria. Vou perguntar ao DTito Federal. Conheço. Eu conheço. Será que ele conhece? Vamos ver se ele curte. Dodd aí também. Cara, as histórias de baixo foram muito boas, né, Vini? Pô, foi bom demais, cara. Que bom que vocês estão curtindo. Então, pra mim, está sendo realmente um... Um sério mesmo, um sonho, transformando a realidade, conversar com o Caniço. Sou muito fã da banda do Raimundos. O show deles com o CPM no Rock in Rio foi animal. Foi animal. E o Caniço tem uma mão, cara, que é um concreto. Concreto. Baixão perfeito, com o Fred Zabatera e o Caio também. Ainda tem Marquinhos de Gão. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Marceleira também, direto, cara. Pô, Rosângela. Cara, quanta gente legal, cara. José, estou muito feliz, cara. Muito feliz. Dá muito trabalho fazer live todo dia. Às quatro e às vezes às seis. Com muito conteúdo. Pra todos vocês nesse período muito complicado, cara. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver se ele vai voltar. Enquanto ele não volta. Cara, já acabou até a cidade do rock. Eu ia falar a cidade do rock com a nossa seis, cinco horas. Banda Loud, cara, que está sempre presente aqui. Galera, segue lá, Banda Loud. Vê o box de perguntas. Eu sou... Olha aí, ó. Anos de abriu show nos mundos. 11 anos de cena no Brasil. Ah, sua. Que saiu no sexta. Qual a história da música sua? Que saiu no sexta. Olha aí, gente. Muita coisa. Vamos esperar um pouquinho. Bodycouch, José Maria. Desculpa, José Mário. Muito bom. O último disco do Raimundo, quem produziu, foi o Billy do Biohazard. Cara, conhece o Biohazard? Biohazard? Muito bom. Chama o Marcão do... Ó, vou mandar uma mensagem pro Marcão do Charlie Brown, ver se ele for fazer um papo. Ah, obrigado, cara. Obrigado por curtir aí as lives. Fico bem feliz. Vamos lá. Olha, calma. Vamos ver. Felipe Rodarte, cara. Felipe Rodarte, brilhando, cara. Monstro, monstro. Segue lá o Felipe Rodarte e da Toca do Bandido, que bota o histórico aí do Tom Capone. Toda a história maravilhosa dele, segue de uma maneira linda. E é uma das pessoas por trás da vez do Brasil e que batalha muito pelo rock nacional, hein, galera? Tem banda nova, curte fazer som, segue o Felipe Rodarte aí. Eu vou falar com o Fred também, ver se ele topa conversar com a gente. O nome do Faith No More é King for a Day, Fool for a Lifetime. É rei por um dia e bobo pro resto da vida, hein? Isso daí é fácil de decorar. Muito fácil. E o disco que o Rodolfo jogou fora é um do Rolling's Band. É o que tem um sol na capa. Esqueci o nome agora. Já já tem live no Facebook da Rata Cidade, Pocket Show com Armandinho. E, além disso, opa, achei que era ele de volta. Vou fazer o seguinte, galera, eu vou me despedir agora. Infelizmente, a gente deve ter acabado a bateria lá. Uma promessa pra vocês, vamos marcar outra live com o Caniço agora. Vamos dar mensagem pra ele. A gente tá com uma agenda aí bem bacana. Amanhã tem Velhas Vigens, sexta-feira tem uns e outros. Semana que vem tem... Patique, me ajuda aí pra ver o que tem semana que vem. Vem muita gente maneira, cara. Tem o Guto Goffi, tem o Maracujá, o grande humorista vai estar aqui com a gente também. Depois já viu o Martim, guitarra da Pitty. Querem recomendar depois alguma coisa? Manda no inbox da Rata Cidade que a gente tá lendo. Galera, muito obrigado, que live maravilhosa, cara. Vou dormir melhor nesse período negro aí que a gente tá vivendo. E fiquem em casa, fiquem em casa. Cuidem um dos outros e repito sempre. Cuide de quem você ama e cuide de quem você não ama também. Porque toda vida importa. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo gigante. E a promessa tá feita. Vou mandar mensagem pro Caniço agora pra gente marcar outra live. Um beijo, galera. Obrigado por tudo. Valeu!